As nossas folhas, os nossos tomatinhos e, por último, as nossas sementinhas. Uma refeição completa. É um ótimo acompanhamento, como eu disse, se não tiver o franguinho aqui, pra você consumir com uma proteína, né? Super prático, super rápido e super saboroso. E, é claro, não esquecer das nossas sementinhas, que pode ser um ótimo petisco. Muito obrigada. Essas foram as nossas receitas e até uma próxima. Tá vendo? Variar aí numa salada bem gostosa e nutritiva, vai ficar gostoso. Obrigada, Keila. Beijo. Agora eu quero falar pra você que quer comprar o veículo dos seus sonhos, VIP Direto, gente. Um site, um aplicativo de compra e venda de veículos que está presente em todo o Brasil. VIP Direto é uma empresa séria, com veículos em ótimo estado e preços pra todos os bolsos. Veja como é que funciona. Quer aprender um novo jeito para comprar seu carro de uma forma rápida e segura? VIP Direto. Um leilão de veículos online pra você fechar ótimos negócios de onde estiver. Primeiro, você baixa de graça o aplicativo VIP Direto. Depois, faz o cadastro. Em seguida, escolhe carros ou motos. Vão aparecer várias opções. Selecione o veículo dos seus sonhos e dê seu lance. É fácil, seguro e direto. Direto com quem quer vender. Baixe o VIP Direto. O melhor lance pra você vender e comprar seu veículo. Viu só como que é facinho? Acesse o vipdireto.com ou baixe o aplicativo, cadastre-se e escolha seu carro, tá? No VIP Direto tem leilão todo dia, de segunda a sexta, em dois horários, a uma da tarde e às seis da tarde. Se você quer vender, acesse o vipdireto.com ou o aplicativo. Cadastre seu veículo e entra na disputa pra milhares de pessoas. É rápido e você não paga pra anunciar, tá? Confira que vai valer a pena, tá bom? Camila e Ludmila que começaram cantando no nosso programa. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Imagina, a gente que agradece, né? Já tem agenda de show aqui em Maringá e região? Sim, essa semana a gente tá cheia de compromissos. Amanhã tem Londrina, depois a gente vai... Pra Cornélio, Procópio. Primeira vez que a gente tá indo pro Paraná, então tá sendo tudo novidade pra gente. Em agosto vai ter Camila e Ludmila em Lins, Cafelândia. Vai ter também Camila e Ludmila no Pará. A gente fez uma turnê em 2016, em Natal, Rio Grande do Norte. Agora a gente vai ir pro Pará, primeira vez também. E em setembro tem o Brazilian Day lá na Itália. Acho que no início da matéria eles falaram que já foi, foi em janeiro, mas não. É de 7 a 9 de setembro, no dia da independência do Brasil, dá início ao Brazilian Day na Itália. E aí vocês vão estar lá cantando e representando. Estaremos lá pela primeira vez na Europa. Delícia, né? Super feliz. Obrigada então mais uma vez, tá? Obrigada a vocês. Sucesso de montão. E olha, quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, Camila e Ludmila, Camila com 2Ls, Ludmila com Demudo e 2Ls. Tá rolando também a promoção, quem quiser ir viajar com a gente pra Itália, ganhar passagem de ida e volta, é só compartilhar bastante no Facebook. Que tal, vou lá compartilhar também. Ó, eu volto amanhã, tá bom? Às 10h45 com o nosso destaque que vai estar lindo pra vocês. Meninas, vambora cantando? Vamos lá. Cisco no olho, vai. Beijo, gente. Até amanhã, viu? Tchau! Olha bem pra mim Vê se eu tenho cara de quem sofre tanto assim Vê se eu tenho cara de quem tá chorando aqui Isso é só um cisco no meu olho Eu te enganei Tá com pena de mim Se eu tô descalço, sai bêbado é porque Ontem na balada eu me despreocupei Chorei, 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 mas não foi por você Foi porque o Open Bar acabou Bom dia a todos que estão ligados aqui na Rede Massa SBT É, meus amigos, é complicada a situação Vamos firma! Hoje, quinta-feira, dia 12 de julho Eu convido vocês a ficarem com a gente até a 1h45 Os principais fatos vocês vão ficar sabendo aqui na nossa programação informativa Pra entrar em contato com a nossa equipe, com a nossa produção É só ligar a partir de agora E tem também o nosso WhatsApp A carteira de motorista, ela pode ser perdida por cassação ou suspensão São medidas extremas pra quem descumpre a lei de trânsito E aqui no Paraná, o número de pessoas que sofreram essa punição surpreende Vamos ver As imagens mostram a moto já no chão A enfermeira de 38 anos e a prima de 8 aninhos já foram atropeladas A moto vai parar no ponto e atinge em cheio uma idosa que esperava o ônibus O motociclista Leonardo de Magalhães Fonseca, de 22 anos Estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2016 O motivo foi o mesmo que causou esse acidente Leonardo fazia malabarismo e empinava a moto Segundo dados do DETRAN, de janeiro a junho desse ano Cerca de 61 mil carteiras de habilitação foram suspensas no estado O número praticamente dobrou comparando com o mesmo período de 2017 De janeiro a junho de 2018, cerca de 3 mil cartas foram cassadas Durante todo o ano de 2017, foram quase 7 mil em todo o estado Mas na prática você sabe quais infrações podem suspender a sua habilitação? Hoje são 17 situações Por exemplo, do consumo de bebida alcoólica durante a condução do veículo Ou então até mesmo exceder o limite máximo permitido para a velocidade da via em mais de 50% Então esses são alguns casos dos que podem gerar a suspensão direta do direito de dirigir Além, claro, da somatória de 20 pontos que também acaba suspendendo o direito A cassação pode durar até 2 anos É obrigatório que você realize um curso de reciclagem e reinicie o seu processo de habilitação Realizando todos os exames próprios do processo Então exame médico, exame psicológico, exame teórico e exame prática novamente É complicada a situação, viu gente? E tem mais um detalhe, um risco que a pessoa que eventualmente tem a carteira cassada corre Se ela apresentar uma carteira cassada para a autoridade policial Ela corre o risco depois de responder criminalmente Olha, ainda hoje nós vamos mostrar números sobre a situação aqui em Maringá A quantidade de motoristas com a carteira de habilitação suspensa na cidade é surpreendente Aumentou um monte em relação ao ano passado Fique ligadinho no Tribuno da Massa que a gente mostra para vocês todos os detalhes E no programa de hoje nós também vamos mostrar um exercício do exército em Apucarana Veículos anfíbios participaram de uma ação no Lago Jabuti E um dos cartões postais da cidade Ainda hoje a gente mostra esse treinamento para vocês E olha, atenção, daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre um assassinato Que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje Um motociclista foi morto com vários tiros às margens da BR-376 em Mandaguaçu Daqui a pouquinho a gente informa você que está assistindo o Tribuno da Massa Vamos agora com outros destaques que daqui a pouco virão notícia da nossa programação Imprudência, carro invade preferencial, motociclista morre e filho fica em estado grave Infelizmente mais um óbito aí hoje na cidade de Maringá, o segundo seguido que nós pegamos Rodovia da morte, mais uma mulher perde a vida em acidente de moto Desta vez na marginal da PR-323 Acho que ela veio de lá também no mesmo sentido, mas em alta velocidade Que não deu tempo, entrou de baixo caminhão Tempo seco, oito entre cada dez pessoas procuram UPAs por causa de problemas respiratórios Saiba o que fazer para prevenir Mudificar o ambiente é muito importante, principalmente à noite E ainda, Maringá é destaque na geração de empregos no Paraná Comecei como operador de caixa aqui, me dediquei Hoje eu sou faturista, em menos de três meses Está no ar o Tribuna da Massa, com ele, Eduardo Santos Um avanço de via preferencial no centro de Maringá resultou na morte de um homem de 39 anos Ele pilotava uma moto e estava com um filho de 13 anos na garupa Aconteceu ontem à tarde, no cruzamento das avenidas João Paulino Vieira e São Paulo A câmera de monitoramento de uma empresa flagrou a colisão O acidente foi bem no cruzamento das avenidas João Paulino e São Paulo, no novo centro Infelizmente, mais um óbito hoje na cidade de Maringá O segundo seguido que nós pegamos Novamente moto Um trauma importante, dessa vez um traumatismo de tórax O paciente teve um sangramento muito importante Mesmo fazendo os procedimentos, não teve como salvá-lo O paciente extremamente grave Ainda estava com vida a hora que o bombeiro chegou Mas, poucos segundos depois, rapidamente já entrou em óbito A vítima é Renato de Assis Salim, de 39 anos O garoto de 13 foi encaminhado ao hospital A ocorrência foi muito próxima ao quartel Então, assim que ela entrou na nossa sala de rádio Rapidamente foi deslocada ao local A criança, o jovem de 13 anos, também tinha ferimentos considerados graves Indicava ali na abordagem o traumatismo crânio encefálico Um sangramento abundante em crânio e em boca E, obviamente, ali o pai dele estava numa situação mais grave Em parada cardiorrespiratória Razão pela qual o primeiro suporte foi prestado ao pai dele Os serviços de emergência lamentaram a violência no trânsito Nesses casos, só a prevenção é que faz resultado efetivo Não furar o sinal, andar na velocidade permitida Andar de capacete, colocar o cinto de segurança e assim por diante Hoje já é a terceira ocorrência que nós vamos Três vítimas graves Duas, infelizmente, foram ao óbito E, geralmente, imprudência é a causa principal Nós temos as nossas limitações como seres humanos Por mais treinamento que a gente faça Algumas coisas, só a prevenção é possível de evitar Aqui é muito triste, né? Pra quem é pai, sabe da dor que deve ser Ver o seu filho ferido E aqui na situação, o pai acabou perdendo a vida E o filho foi encaminhado aí pro hospital, infelizmente O adolescente permanece internado no hospital universitário E o quadro é estável A imagem do circuito de segurança mostra claramente Que o pai tentou ainda uma manobra desesperada nos últimos segundos Ele dá pra ver que a queda aconteceu antes do impacto Quando ele viu que o veículo avançou a via preferencial Ele tentou ali evitar ainda mesmo assim a colisão Mas não conseguiu Foi pro chão antes de haver o impacto E na sequência do impacto a morte do cidadão Infelizmente, mais uma morte causada com imprudência Aqui na cidade de Maringá Flagrante explícito de atitude irresponsável no trânsito De desrespeito com a sinalização Enquanto, viu gente, as nossas autoridades não começarem A agir com mais rigor A aplicar a lei de maneira mais pesada Pra essas situações A gente vai continuar ainda vendo acontecendo Se a gente for colocar aqui na caneta O tanto de mortes Fora os casos de pessoas feridas Causadas por pessoas que avançaram via preferencial Não é brincadeira Então quer dizer As pessoas estão conduzindo os seus veículos Sem a devida atenção Sem a devida responsabilidade Sem medo E isso está trazendo um dano irreparável Pra muitas famílias É necessário que a gente veja aí A polícia trabalhando com mais rigor Principalmente nessas situações de morte Na questão de aplicar a punição Pra quem causa acidente Na marginal da PR-323 Teve mais um acidente com morte Uma motociclista acabou atropelada por um caminhão E perdeu a vida no local Aconteceu no trevo entre Maringá e Paissão Luciane dos Santos André Pilotava esta motocicleta Ao tentar fazer uma ultrapassagem A jovem de 28 anos Entrou debaixo do caminhão que estava ao lado De acordo com o corpo de bombeiros A motociclista foi arrastada por 10 metros Após a batida E morreu na hora É o seguinte Eu estava vindo aqui de De Bom Arama Eu tinha que pagar um boleto aqui Em Paissão Andú Como eu moro em Arapongo Não dava tempo de chegar lá Até o banco que estava aberto ainda Eu falei assim Eu vou pagar aqui em Paissão Andú Aí entrei nessa marginalzinha aqui Aí cheguei ali naquela faixa ali Liguei a seta Pra entrar pra cá Debaixo do viaduto Aí até Inclusive estava saindo um carro aqui Aí eu dei pro carro passar O carro passou Aí eu entrei Corri aí pra retrovisão Ninguém Aí não entrar Aí andei um pouquinho Não andou um pouquinho E semei a pancada O acidente aconteceu Na marginal da chamada Rodovia da Morte Embaixo do viaduto Sentido Paissão Du Maringá Acho que ela veio de lá Também no mesmo sentido Mas em alta velocidade Que não deu tempo Entrou debaixo de caminhão Se ela não batesse de mim Ela ia bater nesse muro aí Só escutei o barulho Mais um caso lamentável Mais um caso de motociclista Vítima fatal no trânsito A polícia investiga um assassinato Que aconteceu nesta manhã Em plena rodovia O repórter índio Maringá Tem mais informações É isso mesmo Eduardo Santos O assassinato aconteceu hoje Por volta das seis e meia Sete horas da manhã Na BR-376 No trecho que liga Mandaguaçu A Iguatemi Distrito de Maringá Por essas imagens Do repórter cinematográfico Leco Mendes Você tem uma noção Do que houve no local Esse trabalhador O Marcelo Alves de Almeida Ele estava indo para o serviço Nessa motocicleta Nessa bis Teria passado um veículo próximo Atiraram contra o rapaz Ele caiu E na sequência Aconteceram mais cinco disparos Na cabeça No tórax E também no abdômen Inclusive Nós conversamos Com esse médico Da Via Par Que nos contatou Nos constatou O óbito da vítima E também nos passou Mais detalhes Sobre o que teria acontecido A princípio entrou para a gente Como uma colisão Moto alto E vítima inconsciente No local De imediato Nós Deslocamos para o local E acionamos A equipe do Saúde 10 Do apoio do SAMU Do aéreo Tá O aéreo Obviamente Chegou primeiro no local Já constatou Que era uma vítima Alvejada Foi Levou cerca de seis tiros E no local Já estava Em óbito Então o que a princípio Seria um acidente Na verdade Era um assassinato Isso Acreditamos que sim Possivelmente um assassinato Com tiros na cabeça Tórax e abdômen Distribuídos pelo corpo Cerca de seis tiros Nesse deslocamento Por volta Era seis e meia Da manhã A princípio A gente achava Que era um acidente De trânsito Tanto que a federal Veio atender Chegando ali Eles falaram Que realmente A pessoa estava Baleada E a nossa equipe Posterior chegou Ao local Que consta realmente Homicídio O subterente Nery Já fez o levantamento Aqui no local O caso agora Passa para a polícia Civil O delegado Doutor Valdir Juntamente com a equipe Vai investigar Para saber Por qual motivo Cometeram esse assassinato Contra o Marcelo Alves De Almeida Olha bem cedinho Que aconteceu Esse crime Mistério Não há dúvidas De que Tudo indica Que a vítima Foi perseguida Talvez perseguida Até mesmo Sem perceber Estava indo Trabalhar Quando chegou Aí ao lado Desafeto E efetuou Os disparos Agora Quem matou Esse homem Por que Mataram Esse homem É o que a polícia Agora trabalha Para descobrir Nós abrimos o programa De hoje Falando dos números De motoristas Do Paraná Com carteiras Suspensas Ou caçadas Daqui um minuto Nós vamos trazer Os detalhes Sobre a situação Aqui em Maringá Aumentou muito O número Em relação ao ano passado A gente já informa Para vocês Hoje em dia Não tem como A gente não contratar Um sistema De segurança privada Para aumentar A segurança Na nossa casa Na nossa empresa No condomínio Enfim E aí A gente indica Para vocês A Horus Que está no mercado Há mais de 8 anos E é especializada Em segurança eletrônica O que as pessoas Mais querem É ter tranquilidade De ver os seus bens Principalmente a sua família Protegida E pensando nisso Toda semana A Horus Traz ofertas Arrasadoras Olha só O telefone Gôndola TC20 De diversas cores Por apenas 36 reais Câmera Bullet 1120 HD Da Intelbras A campeã de vendas Por apenas 119 reais Kit Interfone Mais fechadura Por 299 reais Roteador E repetidor IWR 3000 Da Intelbras Por apenas 90 reais E o recado Para os síndicos Que administram Aí os condomínios É o seguinte Tá precisando atualizar O seu sistema de segurança A Horus Tem a solução Portões eletrônicos Ultra rápidos Controle de acesso Com biometria Sistema de câmeras Full HD Interfone Com vídeo monitoramento Rede Wi-Fi Entre outros equipamentos Vá até a Horus Verifique de perto Os equipamentos Que se encaixam Na necessidade Do seu condomínio Preço mais barato Do Brasil É na Horus Em novo endereço Amplo espaço Estacionamento próprio Na avenida Prudente de Moraes 298 Quase esquina Com a Avenida Erval O telefone é o 3029-8007 Ou pode chamar também Pelo WhatsApp 99988-3113 Para os clientes da região Tem o site Tá? Horussegue.com.br Horus Segurança E preços Justos Tem muitos Motoristas em Maringá Dirigindo Com a carteira Suspensa Ou caçada Muitas vezes Segundo o chefe Da Ciretran Aqui da cidade Eles não estão sabendo Vamos ver Nos primeiros Cinco meses do ano Quase 3.300 Carteiras Foram suspensas E 197 caçadas E 197 caçadas Um aumento importante Comparando com o ano passado Quando 3.034 foram suspensas E 107 caçadas Teve um aumento muito expressivo aqui em Maringá A gente percebe que aqui na Ciretran Tá aumentando bastante A entrega de CNHs Aqui né Tem a pessoa que tem a sua carteira suspensa É porque ela acumulou Durante um ano A quantidade de 20 pontos Então a pessoa vai ter Que vir até a Ciretran Entregar a sua CNH Cumprir a suspensão Que varia de 6 meses A 12 meses Fazer o curso de reciclagem Para depois ter a sua carteira novamente Lembrando que muita gente fala Eu só tive uma multa Mas tem multas Que já dá suspensão direta Um exemplo Embriaguez ao volante Já dá suspensão de 12 meses Manobras perigosas Já dá suspensão de 8 meses direto Nas suspensões As principais infrações cometidas são Excesso de velocidade Dirigir usando o celular E conduzir sem o cinto de segurança Se a pessoa recebeu A notificação de suspensão da sua CNH E não veio até a Ciretran Fez a entrega Para cumprir a suspensão E fazer o curso de reciclagem E for pega dirigindo Ela vai ter a sua carteira caçada Por dois anos Se ela não pega Com a carteira suspensa E ter sido a caçação da sua CNH Ele vai ter que fazer Uma reabilitação de condutor Fazer todo o processo novamente De primeira Como se fosse uma primeira habilitação E até que as carteiras Sejam liberadas e devolvidas Elas ficam arquivadas Só aqui são aproximadamente 1.500 CNH Nós temos essa grande maioria aqui Que são entregas voluntárias Agora já essas da PM A maioria delas São blitz Ou fiscalização Aprendidas pela fiscalização E esses da PRF Também São fiscalizações diversas Que acabam chegando para nós aqui Bom, e todas elas Ficam aqui Até a carteira ser devolvida Para o motorista, né? Sim Ou eles vêm Fazem entrega voluntária Para fazer reciclagem Ou entrar com recurso Simpetrar recurso Agora no caso De alguns aqui Que é embriaguez Aí o recurso Infelizmente é só A maioria deles Via judicial Alguns motoristas São pegos de surpresa Às vezes Nem sabem Que a habilitação Não está correta Tem muitas pessoas Que mudam, né? E não vem até o Detran Para fazer sua alteração De endereço Então Na correspondência Que o Detran Vai encaminhar para ele Vai ser no endereço antigo Então quando ele vem Até a Siretran Para fazer uma renovação De CNH Alguma alteração de dados Na sua CNH Ele vai ter essa surpresa Que o atendente Vai informar para ele Sua carteira está suspensa Ou sua carteira Está caçada E ele não fazendo isso aí Ele vai perder O direito de defesa Da sua CNH Existem dois fatores Segundo o chefe Da Siretran Que refletem Esses números Em Maringá A falta de educação E a imprudência No trânsito Não só em Maringá Nem no Paraná Eu acho que é o Brasil inteiro Que a pessoa tem que ter Mais paciência No trânsito Mais educação No trânsito É melhor a gente perder Um minuto no trânsito Do que perder a vida Ou então depois perder Lá 30 horas Aulas aqui nessa sala Para fazer o curso De reciclagem É complicado Cada situação O pessoal vai ter que aprender A dirigir com mais responsabilidade Nem que for na marra E outra Digo mais As punições Elas já estão mais severas Mas a tendência É de que fiquem Ainda mais severas Não tem outro jeito De fazer o povo Aprender A dirigir direito A não ser fazendo Doer no bolso Causando transtornos Para aqueles Que não respeitam As leis de trânsito Ontem, Jack Chan Foi lá em Sarandina Pai da manhã Foi lá fazer a rotatória Lá na praça Da igreja central Lá Pum Uma blitz Polícia Guarda municipal Eu Ui Né E aí Tudo belezinha Olharam minha carteira Pegaram o documento Do carro Antigamente Como que era a atitude Das autoridades de trânsito Dava uma olhadinha No documento Na Jack Chan Para ver se não está vencido Do carro Dava uma olhadinha Na carteira de motorista Para ver se não está vencida Devolvia para o motorista E liberava Hoje não Hoje o procedimento É diferente Pegaram lá Meus documentos Do carro Da carteira Foram lá no tabletzinho Que eles tem Aí eles fazem A consulta online Da situação Tanto do automóvel Como também Da carteira de habilitação Então O que vale É o que está registrado Ali online Mesmo se o documento Tiver a cavali De dar tudo belezinha Mas lá no online Está caçado Ou tem algum imposto Atrasado do veículo O fumo entra Eu ainda bem Que deu tudo certo Ontem Viu O pessoal ali Me liberou Estava tudo certinho Bacana E é legal ver Esse tipo de ação Da polícia Viu gente Que contribui também Não só Na questão De fiscalizar o trânsito Mas também Na questão De segurança pública Maringá vai ganhar Dois aplicativos De transporte De passageiros Um deles É de uma empresa E o outro Vai ser criado Por uma cooperativa De motoristas A expectativa É que a concorrência Garanta preços Melhores Para os usuários Vamos saber mais Na reportagem De Erickson Rezende As imagens São de Alex Magos Marcelo Deixou de ser bancário Para se tornar Motorista De aplicativo Há oito meses Durante esse período Ele já fez Mais de três mil viagens Eu vejo a possibilidade De estar Desenvolvendo um trabalho Nos horários Pré-determinados Por mim mesmo E também Tendo resultados Melhores Financeiramente Apaixonado Pelo trabalho Porém Descontente Com as taxas Cobradas Pela atual Empresa Em que está Cadastrado O motorista Pretende migrar Para um novo Programa de serviços De transporte Ele nos dá Uma oportunidade Que é uma taxa Única E eu posso Ter a liberdade De ter Os meus clientes A qualquer hora Ou de repente Com ótimos valores Tanto para o cliente Como para mim também Pagando uma taxa única O aplicativo de transporte De uma multinacional americana Está em funcionamento Aqui em Maringá Há pouco mais De um ano e meio Mas A partir do começo Do mês que vem Os usuários Poderão contar Com duas novas Alternativas São aplicativos Que foram criados Aqui mesmo na cidade E o melhor de tudo A promessa Das empresas É que as tarifas Vão ser mais baratas O novo programa Para smartphones Criado a pedido Desse casal De empresários Já tem quase 400 motoristas Cadastrados Os prestadores De serviço Vão pagar Uma mensalidade fixa Em vez de porcentagem Por corrida realizada Isso deve refletir No valor cobrado Dos clientes É mais economia Para o usuário E maior lucratividade Para o condutor Então As nossas tarifas Para o usuário Ela é relativamente Mais econômicas Outra vantagem Para os motoristas É o seguro permanente Contra acidentes Tanto o motorista Quanto o usuário Eles vão estar Segurados Durante as viagens E o condutor Fora de viagens Também A gente se preocupou Se ele for fazer Uma viagem Com a família Tirar umas férias A gente vai estar Segurando Ele também É totalmente Diferente de outros Aplicativos Que é segura Só durante O trabalho dele A Milton A Milton se juntou A outros Que trabalhavam Para a empresa Multinacional Eles decidiram Então montar Uma cooperativa Com mais de 200 associados O presidente Conta que cada um Vai pagar 12 parcelas De 125 reais Além de 18% Sobre o valor total De cada viagem Compra de insumo Por atacado Pneus Óleo Que hoje nós fazemos No mínimo Uma troca de óleo Por mês Então nós temos Conseguir Vamos conseguir Reduzir esses insumos Em torno de 30% O que vai automaticamente Já para o bolso Do motorista Em um futuro Bem próximo Já rodando Aplicativos Já começamos A fechar as reuniões Nós vamos Tentar Ou comprar Um posto Ou locar Um posto Ou montar Nossas próprias Bombas de combustível Para servir Um insumo Direto Ou da usina Ou direto Da distribuidora A expectativa Da cooperativa É ter mais de 30 mil usuários Até o fim do ano Porque se nós Não tivermos preço Nós sabemos Que não podemos Entrar no mercado E esse é um mercado Bom Mas competitivo Quem tiver cacife Fica Quem não tem Vai embora do mercado Então nós já sabemos disso A ideia é boa Pode aumentar realmente A competitividade Né Entre os aplicativos Pode trazer muitos benefícios Para os profissionais Do volante Se eles conseguirem Ter acesso A toda essa economia Com esse sistema De cooperativa Vai ser bom Para os usuários Também Porque eles vão poder Com as suas margens Oferecer um preço Melhor Pelo serviço Daqui um minuto Nós vamos falar De saúde O frio e o tempo seco Tem feito aumentar A procura Por atendimento Nas UPAs De Maringá Agora Uma dica Deliciosa Para você A próxima vez Que você for comer Um lanche Come ali no Hot Dog Hot Dog do Fael Fica na Avenida Humaitá Em frente ao Santo Bar O lance é uma delícia É muito bom Você tem que provar Lá no Hot Dog do Fael Todos os produtos São de primeira linha Tem hambúrguer caseiro Wi-Fi Estacionamento do lado Atendimento Todos os dias E se você quiser Nem precisa sair de casa Anota aqui esse telefone 3040-4808 A próxima vez Que você for pedir Um lanche Perde lá Para você ver Ou pode pedir Também pelo WhatsApp 997364808 Ah E o Hot Dog do Fael Também tem uma unidade Ali na Avenida Morangueira Número 299 Lá tem espaço Kids Para as crianças Uma ampla área Para atender você Cliente de Maringá E de toda a região Acompanhe também O Hot Dog do Fael No Facebook E no Instagram Pode rodar Pensou naquele lanche Recheado Saboroso De dar água na boca Lembrou Hot Dogs do Fael Produtos de qualidade Mas a experiência De quem sabe o que faz É igual lanches Deliciosos Faça seu pedido Pelo WhatsApp 997364808 Ou venha nos fazer Uma visita Com duas lojas Para melhor atendê-lo Uma na Avenida Humaitá E outra na Avenida Morangueira Hot Dogs do Fael O frio Aliado ao tempo seco Faz aumentar O número de pessoas Com problemas respiratórios E por consequência Tem aumentado também O número de pacientes Que procuram atendimento Nas uvas Vamos ver Nem mesmo a natureza Brinca nestes dias secos As árvores Por exemplo Perdem as folhas Para reter líquidos E assim conseguir Atravessar o inverno Os animais Se hidratam Mas e nós O que fazer Com tanta tosse Rinite Sinusite E outras tantas Ites Que nos tiram do sério A UPA sempre cheia Faz dias De cada dez pessoas Que chegam aqui Oito tem problemas respiratórios Nessa época do tempo seco No clima seco A procura maior é Por tosse Dois de cabeça Problemas respiratórios Problemas alérgicos Portadores de bronquite E asma Rinite Nesse tempo Eles sofrem bastante A Raiane sofre Nariz entupido Que não é de hoje Mais uma vez Veio em busca de ajuda Então eu tomo remédio Não funciona Dá remédio forte Não funciona E fico assim Fico até sem respirar Sai até sangue no nariz Mas Todos os médicos falam Que é sinusite Mas Não melhora Faz sair o X Fala que Eu não tenho nada Mas eles falam Que não tenho nada Hoje o seu aparecido Até está melhor Mas passou por maus bocados Alguns dias atrás Ainda tenho bastante tosse A gente Eu tenho um trabalho Que eu faço pelas madrugadas Sabe E teve dias Semana que eu não podia Por causa disso Fico meio Me agitado Fico nervoso Com a tosse Entende Nos últimos dias Não tem sido fácil A gente conseguir Respirar direito Por conta da umidade Que está baixa Na semana passada Ela esteve Em cerca de 30% E chuva A expectativa Que era para este Fim de semana Agora ficou Só para quinta E sexta-feira Da semana que vem Como essa previsão Ainda é uma previsão Um pouco longa E as previsões Não tem Tido um índice De acerto Muito bom Ultimamente Principalmente Em relação a chuva É melhor a gente Aguardar Indo um pouquinho Chegar mais próximo A esses dias Que está dando Previsão de chuva Para ver o que Realmente vai acontecer Mas realmente Para a semana que vem Nós temos aí Chuva marcada Mesmo que as temperaturas Estejam mais baixas A tarde esquenta E a umidade cai Daí é importante Aquelas dicas Para minimizar Os efeitos Do tempo seco Deixar o ambiente arejado A limpeza E o ambiente arejado É muito importante A limpeza Você vai fazer como? Você vai limpar Com pano Passar um pano Em vez de ficar varrendo Para não estar empurrando Poeira Para o outro lado Só Uso de panos Humidificar o ambiente É muito importante Principalmente à noite Diminui bastante Os problemas respiratórios Humidificador é o principal Mas se você não puder Utilizar Tem outras opções Alternativas Balde de água Toalha molhada Que é bom Que ela retém bastante líquido E evapora mais fácil Deixa o ambiente bem úmido Você vai ter que tomar Bastante líquido Pelo menos 2 litros de água por dia É o recomendado O mínimo Água Suco de fruta Água de coco E questão da conjuntiva Também Quem tem mais sensível A conjuntiva do olho Usar um colírio Com prescrição médica Além da hidratação oral Você pode estar hidratando a pele Com um hidratante normal Qualquer hidratante Já ajuda bastante Está aí as orientações Viu gente? Então a expectativa É que a gente Fique com esse tempo seco Durante mais um tempo As zupas estão lotadas Não só aqui em Maringá Mas também em outras cidades Ontem eu recebi Uma reclamação De um telespectador Lá de Cianote Que disse que está faltando Médicos Na UPA Ali de Cianote Outras cidades Também estão tendo Esse problema A gente precisa Que as pessoas Sigam essas orientações Porque o risco De ficar doente É muito maior Você viu ali O Jack Como é que é É renite Sinusite Tem mais um monte de it E quem foi para a final Foi a Croácia Que tem aquele jogador Lá também Que chama Não sei o que lá It Mas não sei o que lá It E tal Tudo mais E tem um monte de it Tem um jogador Que chama Um monte de it Por aí Então vamos tomar cuidado Se cuidar Seguir as orientações É dois litros de água Por dia O recomendado Tá cabecinha de guidão Água Não é outra coisa não Vamos ver agora A previsão do tempo Segundo o Cimefai Para Maringá e região Em Maringá Continua frio Hoje a máxima Não passa dos 22 graus E não tem previsão De chuva Sexta-feira As temperaturas Sobem um pouco E variam entre 12 E 23 graus Ainda não tem Probabilidade de chuva Sábado pode ficar Nublado Mas sem chuva Mínima de 14 graus E máxima de 27 Em Paranavaí Guaíra Não será diferente Sábado será De poucas nuvens No céu E sem previsão De chuva As temperaturas Variam entre 13 E 24 graus Nas duas cidades Em Londrina Um pouco mais fresco A mínima amanhã Será de 11 graus E a máxima De 22 Sem probabilidade De chuva Em Apucarana E Campo Mourão Terão poucas nuvens No céu Mas não vai chover A máxima também Não passa De 22 graus Nas duas cidades Em Umarama Um pouco mais quente Com prestações Que esteja financiado Só não compra Quem não quer A CA Brasil Tem plantão Todos os dias Inclusive sábado e domingo Plano Minha Casa Minha Vida Poucas unidades O telefone É o 3028 74 13 Ou mande um WhatsApp Para o 99735 8866 Maringá voltou a se destacar Na criação de empregos Aqui no Paraná E muita gente Tem conseguido Uma ocupação No mercado de trabalho Vamos entender melhor Esse progresso Na reportagem Alan estava desempregado Havia um ano Sem muitas perspectivas Em São Paulo O rapaz decidiu Se mudar para Maringá E logo conseguiu Uma vaga Neste supermercado Atacadista Começou como caixa E ainda no período De experiência Foi promovido de cargo Depois de tanto tempo Sem trabalhar Ainda mais porque Eu sou novo Comecei como operador De caixa aqui Me dediquei Hoje eu sou faturista Em menos de três meses E estou super contente O setor de comércio Atacadista Foi um dos que mais Abriram vagas De trabalho Entre janeiro E maio Deste ano O saldo Entre contratações E demissões Foi positivo Foram 410 Novas admissões Só nesta loja Que faz parte De uma rede De 14 unidades No Paraná E em São Paulo 40 vagas Foram abertas No primeiro semestre Carolina Que era de gramado No Rio Grande do Sul Aproveitou Uma dessas oportunidades Ela foi contratada Um mês atrás Para uma vaga Na área de televendas É um ramo diferente Para mim Mas eu gosto De novos desafios E aqui é uma empresa Que te dá ampla cobertura Então para nós Está sendo assim Maravilhoso Para mim e para minha família O levantamento Feito pelo Conselho De Desenvolvimento Econômico de Maringá Aponta que De janeiro a maio Foram 2.300 Contratações a mais Que o número De demissões Desde 2015 A gente vem Observando esse cenário Melhorando 2015 foi um dos piores anos E no ano passado Em 2016 A gente já teve Uma leve melhora Da economia No ano passado A gente teve Um crescimento positivo Do PIB No país A inflação Vem caindo bastante Então isso contribui Para que a economia responda E esses números Mostram que realmente É isso que está acontecendo Outro dado Que chama a atenção É o número De mulheres contratadas Bem maior Que o de homens É uma tendência Porque as mulheres Estão cada vez Menos Tendo filhos Mais novos Mais jovens E as cidades Estão mudando E a taxa de natalidade Também está diminuindo Então a mulher Está indo mais Para o mercado de trabalho Isso está mudando É uma mudança estrutural Na nível de país Não só aqui no município Esses dados Podem estar refletindo Isso também Essa mudança O balanço do Codem Ainda mostra Que o setor Que mais abriu Novas chances De emprego Foi o de ensino Só nos primeiros Seis meses deste ano Esta faculdade Aumentou em 20% O número de funcionários E professores E ainda vão ser feitas Novas contratações É que a instituição Está abrindo Três novos cursos De engenharias E as aulas Já começam No mês que vem A gente está com Vagaz em aberto Para a área de docente Acabamos de fazer Algumas contratações Até de profissionais Que vieram de fora Vieram de Santa Catarina Bahia Rio de Janeiro De Maringá também Profissionais bem Gabaritados Com diploma Titulações Que domina bem O assunto A área acadêmica É isso que a gente busca Profissionais bem Qualificados Comprometidos A professora Maria Alessandra Foi contratada No começo do ano Para coordenar O curso de engenharia civil Ela estava trabalhando Em Campo Mourão E avalia que o convite Para trabalhar aqui É uma oportunidade De crescimento profissional É um crescimento Porque Maringá É uma cidade Que por ser uma cidade Com grandes universidades Também Ela habilita profissionais A área de educação Ela traz com propriedade Novos profissionais Então ter recebido o convite Para uma cidade Que já tem status Na formação de gestores Na área de educação Foi um reconhecimento Muito grande Pela história profissional Fiquei muito, muito feliz Valeu a pena É isso aí Só que vocês prestaram atenção Mas com bastante atenção Na reportagem Essas pessoas Que estão conseguindo Com mais facilidade Uma oportunidade No mercado de trabalho São pessoas que Buscaram qualificação Essa é a palavra-chave Para a atual geração De hoje em dia Qualificação Vaga tem Falta pessoas qualificadas Existem cursos Que são disponibilizados Gratuitamente E é preciso ir atrás Se qualificar Aí fica mais fácil Você conseguir Entrar no mercado de trabalho Se ficar sentado Só no Facebook Pedindo emprego Para os outros Jack Chan Não dá certo não, né? Tem que pegar Levantar Ir atrás Fazer curso Se preparar Aí dá tudo certo Rapaz E aquela Ponte ali Na Avenida Alexandre Rasgula F Bem na baixada Ali Depois do posto Dubai Se eu não Fiquei meio Retardado ainda Desde quando Começaram essa obra Essa obra já era Para ter ficado Pronto faz um mês Não é Jack Chan? Ah, eu lembro bem De prazo, viu? Na verdade Quem me lembra Aqui é o pessoal da pauta Mas a gente anota tudo Bom Esse atraso Gerou demissões E derrubou O movimento No começo Ao longo da avenida A nossa equipe Foi lá no local Para conversar Com os empresários Para ver como está A situação E entender melhor Por que que essa obra Atrasou Vamos ver Olhando de longe Até parece que tudo Está quase pronto Só parece Chegando perto A gente vê que falta Muito para ser feito A máquina da empreiteira Responsável pela obra Rasga mais uma vez A terra para colocar Outro cano Serviço que poderia Ia ser feito Bem antes Você faz Uma parte Vamos dizer assim Do serviço Para tentar Completar ele E depois Vêm os percalços Vamos dizer assim Quebrando a calçada Está quebrando a calçada Está retirando Todo o asfalto Que já foi feito Então isso daí Prejudica E aumenta Onera Vamos dizer assim Os dias de participação Do pessoal na obra Os trabalhos Iniciaram no dia 29 de janeiro E eram para ser Concluídos No fim do mês passado Prazo de cinco meses Ou seja Pelo andar da carruagem Esta é uma obra Que vai atrasar E muito A demora Em entregar a ponte Dificulta não apenas A vida do motorista Que precisa pegar Um desvio Mas dos empresários Muitos estão Reduzindo o número De funcionários A gente vem aguentando As pontas Segurando Segurando Todo esse período Mas Infelizmente A gente Teve que Dispensar Essas quatro Pessoas da noite Porque Não está fácil Entendeu E o movimento Ele caiu Realmente E a gente Não esperava Uma queda Tão grande assim Alguns já fecharam As portas As placas de aluguel Estão por toda a parte Na avenida Doutor Alexandre Rasgula F Sinal que aqui Além das demissões A crise com a obra Inacabada Está longe do final Cai nosso faturamento Cai porque o fluxo Aqui é muito grande De carro Então o cliente Que está passando aqui Tanto para o comércio Que seja um bar Uma mercearia Uma oficina O cara não passa mais Então você deixa De faturar isso aí Além da estrutura Da ponte Falta asfalto Sinalização São 2 milhões E 500 mil reais Aplicados na construção De três pontes Sobre o córrego Mandacaru Nós procuramos A prefeitura de Maringá Para saber O que está acontecendo Segundo a prefeitura A obra está Dentro do prazo Opa Bom Vamos terminar de ler a nota aqui A empresa não quis assinar O aditivo E está sendo publicado Hoje no oficiário Oficial E a partir de amanhã Se a empresa Não cumprir Com esse aditivo Ela vai ser notificada E vai pagar A multa diária Pelo atraso Mas a obra Estaria Dentro do prazo Não está dentro do prazo Tudo quanto é tipo De sanção Cabível Para que a empresa Faça o serviço Agora Não fala para nós Que a obra está dentro do prazo Porque atrasou a obra Vocês falaram Que entregar a obra No final do mês passado Os comerciantes Fizeram ali Todo um planejamento Planilha e tudo mais Para aguentar o trânsito Durante um tempo E não estão aguentando mais Então Está aí Pega aí Na orelha Do pessoal da empresa Vamos terminar essa obra Pelo amor de Deus Porque o povo Não aguenta mais Daqui a pouco Nós vamos contar Uma história emocionante Vivida por um capitão Da polícia militar O capitão Alexandro Ele conseguiu salvar Uma adolescente De 14 anos Que estava disposta A cometer um suicídio Os detalhes A gente mostra para vocês Em um minuto Agora O Fernando da Ceralê Calçados Vai trazer ofertas Incríveis para vocês Boa tarde Fernando Boa tarde Eduardo Vamos lá Vamos fazer promoção Super especial Todo mundo gosta De usar o chinelão Em casa Vai sair Gosta daquele chinelo E esse chinelo Aqui é um dos mais vendidos Do Brasil Que é o da Carta Ele tem vários modelos Tá pessoal Você que já compra Já usa Sabe aquele chinelo Que pode molhar Ele não tem tecido No chinelo Então ele é bem Facinho de usar E ele é super confortável Ele tem aquele estilo De ondas É bem macio Bem confortável Olha a promoção De hoje Você vai comprar Um chinelo da Carta Qualquer um desses modelos Aqui Todos eles Tem a numeração Completa Do 37 Até o 43 E vai ganhar Uma carteira É isso mesmo Sabe aquela carteira Que todo mundo quer Só de colocar O cartão Os documentos E sabe quanto Só que só vai valer Hoje Solta a bomba 49,90 Eduardo É muito barato Vai comprar Um chinelo Da Carta Vai levar Uma carteira Da Carta Por 49,90 Só vale hoje Chinelos femininos Já da coleção 2018 Da Avizano Um modelo Mais bonito Que outro Olha esse Azulzinho aqui 49,90 Também Olha que lindo E agora Para finalizar A oferta Bombástica Do dia Além daquelas Que são grandes Ofertas Sapatilhas Femininas Vários modelos E tamancos Femininos Olha só Como são bonitos Tanto a sapatilha Como o tamanquinho Hoje Só vale hoje A 14,90 É isso mesmo É preço Abaixo Do custo 14,90 Hoje Eduardo Vamos aproveitar Pessoal E correr ali Para ser alheia calçadas Fica na Avenida Brasil 3293 Bem do centro Qualquer dúvida Pode ligar Nesses telefones Aqui Valeu Muito obrigado Meu companheiro Hoje pela manhã Uma situação Movimentou O Sabu O corpo De bombeiros E também Um policial Militar O capitão Da PM O capitão Alexandro Conseguiu salvar A vida De uma adolescente De 14 anos Que estava Preparada Para cometer Suicídio Isso aconteceu No viaduto Da Avenida Guaiapó Ele conseguiu Evitar Que o pior Se acontecesse E se emociona Ao relembrar A história Um oficial Aqui de Sarandia O que comanda A polícia militar De Sarandia O capitão Alexandre Estava passando Por um local Que ele não passava Mas passou Hoje E acabou Se deparando Com uma cena Que por pouco Não termina Em tragédia Capitão É isso É exato Acho que essa É a leitura Correta Viu índio Enquanto passava Eu percebi Uma mulher Gritando Olhei Para o outro lado Da via E tinha uma pessoa Sentada Já no alambrado Na parte mais alta Consegui Com Acho que Um ato divino Fazer o retorno Com a viatura Parar atrás Da pessoa Ela não percebeu A minha aproximação Acho que A adolescente Não estava Conectada Com o mundo real Naquele momento Desci Pulei A proteção De concreto E já Pulei no alambrado E consegui segurá-la No momento em que Ela estava Iniciando a queda Puxei ela Pela mochila Pela roupa Trouxe ela ao chão Ela estava Inclusive revoltada Porque eu fiz isso Ela estava decidida A tirar a própria vida E não sei Se ela ia conseguir Esse intento ali Por conta Da questão da altura Mas enfim Esse não é o caso É a preocupação Que isso gera Em que momento Essa menina estava Para decidir isso O que está acontecendo Tentando conversar com ela Ela realmente Me questionava Até um pouco agressiva Você não sabe Da minha vida Você não sabe O que está acontecendo E eu tentava Conversar com ela Realmente não sei Estou tentando Entender Converse comigo Fui acalmando ela Aos poucos Até que Chegou uma viatura Do SEAT Uma viatura do SAMU Que tinha uma médica Enfermeiras Que levaram ela Para dentro da viatura Para conversar Para tentar entender Acalmar ela E fazer o devido encaminhamento Para a família Ela não quis dizer nome Não quis dizer endereço Não quis nada Depois nós identificamos Ela tinha identificação Na mochila escolar E o pessoal do SAMU E SEAT Assumiram a situação E eu continuei Mas isso Gerou Gerou uma reflexão O que nós estamos fazendo Para evitar isso Todos temos família Então a gente tem que Pensar muito nisso A gente vê Até o senhor se emociona Capitão O senhor como pai O senhor se coloca No lugar Da família Daquela moça Com certeza E até Eu li uma reflexão Que o senhor colocou Sobre os nossos jovens Porque até O capitão Ele fez uma Não é crônica Mas ele colocou O pensamento dele E nesse pensamento O Eduardo Ele colocou Que os nossos jovens Não estão sabendo lidar Com as frustrações E mesmo se você tiver Todo o dinheiro Você não vai conseguir Ter tudo O que deseja Seria mais ou menos isso Capitão É eu penso Que é por aí Índio Eu vejo que Os nossos As nossas crianças Os nossos adolescentes Quando recebem um não A gente tem que ter Essa preocupação De pai De explicar o porquê Desse não Porque o não Puro e simples Ele não vai surtir O efeito desejado A criança O adolescente Tem que entender O porquê disso E daí Ele vai conseguir Lidar com essa frustração De não ter obtido Aquilo que ele almejava Naquele momento Porque o acúmulo disso Eu acho que chega Nesse extremo Que essa adolescente De 14 anos Estava naquele momento A gente parabeniza o capitão Tomara que essa menina Tenha essa consciência De que O pai ama Os pais A mãe ama O pai ama Os irmãos A família E acima de tudo Como o senhor disse Ele nunca passava Por aquele local Mas Deus acabou Usando o senhor Acredito que sim Parabéns pela atitude Do senhor Que sirva de exemplo E que sirva de reflexão Para nós Que somos pais Será que se nós Dermos tudo Que os nossos filhos Querem Estamos fazendo Correto Com imagens do repórter Cinematográfico Leque Mendes O que está acontecendo Dar aqui Como prestação de serviço Mais uma vez Que é um telefone Que é um telefone O qual Quem tem algum familiar Que de repente Está desconfiando Que esse familiar Corre o risco De se suicidar Ou uma pessoa Que está pensando Em suicídio Está entrando em depressão Está precisando De alguma orientação Pode ligar É esse número aqui O 188 Tá gente Ele serve Tanto para a própria pessoa Que está vivenciando Esse problema Conseguir orientações Como para alguém Que tem algum ente querido Que vê que está com problema E pode pegar uma dica Para como lidar Nesse tipo de situação Acho que uma coisa Que está contribuindo muito Viu gente Para essa depressão Entre jovens São as redes sociais Né Existe Uma falsa visão Que as redes sociais Nos dá Muito grande Principalmente Na questão Felicidade Digo isso Porque Problemas Quem já é um pouco Vivido Sabe Né Jacket Sempre tivemos Problemas na nossa vida Temos problemas Na nossa vida E temos a certeza Que sempre vamos ter E não é só Quem tem dinheiro Não Dependendo da pessoa Ter dinheiro Não ter Ter as coisas Não ter Bem material Esse tipo de coisa Todo mundo Tem algum tipo De problema E a gente Tem que se Preparar Para lidar Com esses problemas E pensar Também nos outros As vezes a gente Pensa em fazer algo Que vai ser mal Para nós E pensar assim Ah mas isso Só vai me ferir Não vai ferir Mais os outros E Não é assim Tem pessoas Que se preocupam Com a gente Então gente Vamos refletir Vamos tentar Contribuir ao máximo Também através da notícia Para diminuir Esses números Esse tipo Esse tipo de comportamento É rede social É perigoso Viu gente Por isso que eu sempre digo Os pais deveriam ter Um controle maior Do que as crianças E os adolescentes Tem acesso Nas redes sociais Porque hoje você entra Por exemplo No facebook Você não vê uma foto De uma pessoa triste Né A foto das pessoas É sempre Sorridente As postagens São como se Mais de 90% Das pessoas Fossem sempre felizes Estão sempre felizes E não é assim A gente sabe Na vida da gente Não é assim A gente tem aqueles dias De dificuldade Mas na rede social A gente só vê A alegria É o que o povo vende É a imagem Que as pessoas vendem E aí Às vezes a pessoa Está triste Durante um certo período E vê todo mundo feliz E pensa assim Pô Só eu que não estou feliz Né E às vezes Acaba fazendo Uma besteira Então Tem que tomar Muito cuidado Tem que haver Mais diálogo Também dos pais Para com seus filhos Esse mundo de hoje Está extremamente perigoso Cheio de armadilhas Cheio de gatilhos Hoje O pai A mãe Tem que trabalhar Os dois Quando chega em casa Está cansado Não tem tempo Para o filho Tem que dar um jeito De achar tempo Para conversar Com o filho Para fazer um acompanhamento Hoje nós temos Que cuidar Da juventude Eu estou Realmente Assustado Eu não sei O que é Essa atual geração Vai se tornar Daqui 10 Daqui 20 anos Daqui a pouco Nós vamos voltar A falar Sobre o transporte Coletivo Aqui de Maringá Hoje pela manhã O prefeito Ulisses Maia Afirmou Que vai entrar Com uma ação Na justiça Para romper O contrato Com a TCCC Olha Aí sim Prefeito Hein Já já A gente vai Aos detalhes Com essa história É o certo Aqui A gente pegar Um pouquinho E pega Deixa eu falar Para vocês Agora das farmácias Brasília Que tem atendimento Especializado E diferenciado Um grande mix De medicamentos E perfumaria Tradição E seriedade Desde 1960 Atende Maringá E toda a nossa região Gente Não precisa Ficar correndo De farmácia Em farmácia Pegue a sua receita E vá direto Em quem entende De remédio Ofertas Fralda Plenitude Protect Plus Do tamanho P Ao extra Z Por R$ 17,99 Toalha umedecida Com 50 unidades Só R$ 3,99 Biosoc De 480 ml Por R$ 28,90 Vitiforte R$ 79,90 Carga Gillette Mark 3 Por R$ 14,99 Farmácias Brasília Três endereços Para melhor atender você Tem na Avenida Brasil Duas unidades Sendo uma Na Praça do Peladão Outra na Vila Operária Tem na Avenida Serro Azul Zona 2 Todas com estacionamento Próprio E se você quiser Nem precisa E sair de casa Ligue no disco entrega Receba o seu medicamento Com toda a comodidade O telefone Tá na tela 32 24 8000 Ou pode pedir também Pelo WhatsApp Anota aí 99910 0904 Bomba Agora Parece que o bicho Vai pegar Mesmo com um aumento De 8,3% No preço da tarifa A empresa A empresa responsável Pelo transporte público Manifestou Que não está conseguindo lucrar A empresa O Jack Chan Disse que está tendo prejuízo A TCC Falou que está tendo prejuízo Diante dessa situação O prefeito de Maringá Tomou uma atitude Extrema Vamos ver na reportagem Depois do reajuste da tarifa Uma nova surpresa Em ofício Entregue para a prefeitura A TCCC Alega não estar em boas condições financeiras É uma surpresa É revoltante até A gente receber um documento da empresa Onde ela pede 4,30 reais de passagem Um absurdo E fora isso Ela alega Que está devendo a banco Que só paga Funcionários e fornecedores Por causa de vultuosos empréstimos Que está tendo um prejuízo De 600 mil reais por mês E que ela não tem condição De renovar a frota E dar qualidade Quer dizer A própria empresa está dizendo Que ela não tem condição De continuar o contrato Então vamos iniciar agora O procedimento Para rescindir o contrato Com a empresa E permitir então Que a gente abra Nova licitação Para vir empresa saudável financeiramente E explore o serviço em Maringá Claro que sem Que haja aumento na tarifa Porque 3,90 é o máximo A população não suporta mais do que isso Então como que ela vem pedir 4,30? Chega a ser um desrespeito com a população Agora a prefeitura vai dar início A uma ação judicial Para saber qual que é a verdadeira Situação financeira da empresa Responsável pelo transporte coletivo Da cidade O contrato com a TCCC Vai até 2030 Se ocorrer a anulação Outro processo solicitatório Vai ser aberto E mais de uma empresa Pode ficar responsável pelo serviço Então nós vamos hoje Interpelar a empresa Para que ela presente De forma detalhada O seu balanço E se manifeste Sobre o descumprimento do contrato Em relação a esses requisitos Da habilitação Ficando então Dando esse prazo Para ela Nós iniciaremos o processo Em si de rescisão do contrato É uma questão de gestão da empresa E se eles não tem condição De tocar o serviço Com qualidade A R$ 3,90 Então que venham Novas empresas Truco Seis Foi o que aconteceu aí A empresa Trucou Dizendo para a prefeitura Que está tendo Prejuízo Atuando no transporte Público Maringaense Disse que está perdendo Em torno de Seiscentos mil reais Mensais Que está pagando Para trabalhar A prefeitura Gritou Seis E falou Já que vocês estão Sem dinheiro Então nós vamos iniciar O processo De rompimento De contrato Para a abertura De nova licitação Olha essa notícia Que o prefeito Ulisses Maia Trouxe hoje Para o cidadão Maringaense Para mim É melhor do que Gol do Brasil Viu Onde é que é Melhor do que Gol do Brasil Na Alemanha Melhor do que Gol do Brasil Na Argentina Uma notícia Que há muito tempo Que o cidadão Maringaense Espera ouvir E que faz Reacender a esperança De que um dia Tenhamos um transporte Público Digno De qualidade Que é o que A população De Maringá Merece Vamos estar Acompanhando Todos os desdobramentos Dessa notícia Que foi divulgada Nessa entrevista Coletiva Que o prefeito Ulisses Maia Cedeu Hoje pela manhã Na prefeitura Da cidade Depois que ele Autorizou O último reajuste Muitas críticas Vieram Principalmente Por parte Da população Maringaense Porque foi vendido No ano passado É Uma história De que o serviço Público Iria melhorar Estava melhorando Isso não aconteceu Quem sente na pele Sabe E agora sim O prefeito Está Aí falando Que vai agir Com rigor Vamos estar Acompanhando Vendo na prática Tudo como é Que vai ser Esse procedimento O que não pode mais É essa empresa Ficar prestando Esse mau serviço Para a população De Maringá E ficar por isso mesmo Em um minuto Nós vamos mostrar Um treinamento Do exército Lá em Apucarana É interessante Essa reportagem Gente Eles usaram Eles usaram Aqueles tanques Amfíbios Aqueles que trafegam Na terra E também na água Mergulharam no lago Vocês vão ver Olha a atenção A feira ponta de estoque Começou ontem Foi um sucesso E você que for visitar A feira ponta de estoque Não pode deixar De visitar O estande Ali das lojas Arco-íris Que tem ofertas Incríveis Para vocês Na mesma Bom, boa tarde Sejam bem-vindas Obrigada Verdade Ontem bombou lá Então hoje eu trouxe Só algumas ofertas Além disso daqui Tem muito mais lá Viu Eduardo Eu trouxe aqui a Nay Ela está com Um casaco de moletom Esse casaco Está apenas R$ 30,00 lá Tem outras cores Também Né A R$ 30,00 só Eduardo É muito barato Mesmo E eu trouxe a Luana Aqui para reforçar Também O moletomzinho Infantil Olha que bonitinho Da Brandili Eduardo Todo mundo que viu Ontem a propaganda Foi lá buscar A R$ 35,00 só É muito barato Tem o de menina também Aí eu trouxe aqui Um moletomzinho Adulto Masculino Esse é o moletomzão Esse é o moletomzão Patrão pirou A R$ 20,00 só É muito barato Aí eu tenho Bastante opções No plus A R$ 15,00 Fora essa opção Que eu trouxe Tem uma banca Ela lotada De plus Sabemos que é carente O plus E eu trouxe uma blusa Aqui também De linha A R$ 25,00 Essa é para quem quer Ficar bonitona E bem quentinha Bem quentinha E tem a partir De R$ 15,00 a linha lá Tá? Tá? As promoções Tem muita coisa lá Muita coisa Não dá para trazer tudo Né Eduardo? Mas está bombando lá Então a dica é essa As meninas estão lá Você pode aproveitar Essas ofertas Tanto nas lojas de Maringá Como de Mandaguaçu Isso é a Norte Lojas Arco-Íris E lojas de Helena Tá? E também você que vai visitar A Feira Ponta de Stock Está acontecendo No Parque de Exposições Visite o stand Ali Das lojas Arco-Íris Sim Você vai encontrar Ofertas Incríveis Vai até domingo A Feira Ponta de Stock Lembrando que começa Dez horas da manhã Vai até dez horas da noite Até sábado É até sábado Tá? É até sábado Até sábado Às dez da noite Combinado Obrigado Lu Obrigado Mai Tchau princesa Tchau tchau Muito obrigada Obrigadão Tchau O exército realizou Um treinamento Com veículos anfíbios Em Apucarana Aconteceu no Lago Zabuti Olha só Como funciona A preparação Dos integrantes Do batalhão De infantaria Mecanizada Teve gente Que se assustou E tem razão Não é uma cena comum Parece mais Filme de guerra Mas calma Que por enquanto É só treinamento Coisa séria Para formar motoristas Do veículo blindado De transporte De tropas médios Sobre rodas Conhecido mesmo Como anfíbio Guarani Impressionante Legal Muito legal Tanto que o pessoal Que estava por aqui Acompanhando Ficou com uma vontade De Toda a gente Tem que te guiar Uma pena Que foram só os alunos Do curso de formação De motoristas Que entraram Depois de seis semanas De treinamento Testes teóricos E práticos e práticos Em terra Foi a vez De colocar o carro Na água Cada veículo Como esse Pode custar Entre oito e doze Milhões de reais Dependendo da quantidade De equipamentos Que são acoplados nele Lá dentro Seguem até Onze militares E esse treinamento Realizado no lago Jabotim Apucarana Serviu para simular Várias situações O trigésimo Batalhão de infantaria Mecanizado de Apucarana Possui 21 anfíbios E nos próximos meses Podem chegar Mais seis Ou sete Daí a importância Do curso de formação Essa instrução De navegação Ela ocorre No final do período De instrução Eles têm Uma dificuldade Entretanto Eles estão sendo Acompanhados Pela equipe De instrutores Que são militares Que são capacitados Ou no batalhão Ou foram capacitados No centro de instrução De blindados Do exército brasileiro Lá em Santa Maria No Rio Grande do Sul Que transmitem Todo o conhecimento Necessário A técnica E as medidas Que os motoristas Têm que adotar Para esse tipo De utilização Do blindado Já sabe como é A vida de militar É preciso estar Sempre preparado Porque não dá Para adivinhar Quando uma guerra Pode começar É melhor que Nunca comece Só o treinamento Já é um grande espetáculo Legal, bacana Você viu aí, rapaz Esse é o caminhão Amfíbio do exército Olha, você de Sarandia De Maringá Atenção O Jardim Aurora 2 Está em fase Final de vendas Últimas unidades O bairro está 100% pronto Rede de elétrica E de esgoto Em perfeito funcionamento Posca de caminhada Pronto para uso Muitas casas Já em construção Maior sucesso De vendas de Sarandia Com a infraestrutura Completa E com condições Super especiais Que cabem No seu bolso O telefone do plantão É o 3288-2658 O site VignoteMoveis.com.br Execução VignoteMHX Empreendimentos Vendas Vignote Imóveis Zardim Aurora 2 Sua oportunidade É agora Olá, pessoal Estou aqui na Vignote Imóveis E quero convidar a todos De Sarandia e região A vir conhecer Nossos empreendimentos Nossos corretores E equipe Estão de prontidão Para atendê-los Aproveitem Estamos na última etapa De vendas Do Jardim Aurora 2 Jardim Aurora 2 Um sucesso de vendas E depois do intervalo Tem as notícias Do Sport Aqui no Tribuna da Massa E o índio Maringá Vai trazer informações Sobre um homicídio Notícia que acaba De chegar à polícia Eu já volto Para vocês E está valendo a promoção Compra campeã Cidade Canção Oprou, trocou É gol É gol não É uma colhada São seis carros Colchão mole R$ 15,97 Bisteca suína Ou coxinha da asa R$ 5,97 Açúcar d'ouro R$ 5,99 Feijão Martinelli R$ 2,99 Mussarela A partir de R$ 17,90 O quilo Sabonete d'ouro Com seis R$ 9,98 Bom biju Dois litros Grátis R$ 200 ml R$ 4,98 Comprou, trocou É gol Preço e algo Na solange calçados Coturno infantil R$ 29,90 Coturno masculino infantil R$ 59,90 Tênis feminino R$ 29,90 Coturnos femininos R$ 49,90 Botas Só R$ 99,90 Tênis Apenas R$ 79,90 Coturnos masculinos R$ 99,90 Tênis Várias marcas Com 50% de desconto Tá imperdível E mais Os lançamentos não param de chegar na solange São lindos modelos para você aproveitar Não perca tempo por aí Corre logo pra solange calçados de Cianote Começou a maior promoção da loja Alvorada Santos Dumont Conjunto infantil coleção inverno e verão Com 50% de desconto Com 50% de desconto Tênis feminino R$ 69,90 Blusinhas meia estação R$ 20,00 Calça jeans, pit e osmose R$ 89,90 Sapatilhas R$ 19,90 Toda loja em até 6 vezes o crediário próprio Com primeira parcela para setembro Loja Alvorada Santos Dumont Investir no futuro é proteger a família Loteamento Terra Dela Um lugar lindo com vista privilegiada Lotes totalmente planos E parcelas a partir de R$ 601 mensais Obras 100% executadas Liberado para construir Conheça e apaixone-se Loteamento Terra Dela PR-317 Saída para Astorga Vendas 997145928 Realização Iguaraçu Empreendimentos Prepare-se para os preços campeões Da Feira Ponta de Escoque Uma seleção de descontos imperdíveis De até 70% Feira Ponta de Escoque De 11 a 14 de julho No Parque de Exposições de Maringá Realização Sivamar e Assim Cianorte, a maior produtora de moda Do sul do Brasil, apresenta Nos dias 22, 23 e 24 de julho Acontece a 42ª Expo Veste Primavera-Verão Venha para Cianorte, capital do vestuário O Brasil se veste aqui Tribuna da Massa Oferecimento Lojas MM 40 anos Nossa história em sua casa Oral Sim Sua referência em implantes dentários E papelaria Erval A mais completa da cidade Mais 6 minutos Atenção A polícia civil de Autônia Já ouviu o depoimento Do ex-conselheiro tutelar Acusado de abusar sexualmente De duas enteadas Que hoje tem 15 e 17 anos Foram elas que denunciaram o padrasto A mãe das adolescentes também foi presa Porque os abusos ocorreriam há pelo menos 6 anos Os acusados negaram com veemência as denúncias E disseram que vão provar a inocência na justiça Vamos ver o que disse o delegado responsável pelo caso Segundo o autor Ele atribui isso a uma rebeldia De uma das vítimas E com relação a outra vítima Que tem um comportamento não rebelde Segundo ele Ele não encontra justificativa Porque ele se considerava Um pai para as enteadas E ele não encontra justificativa Para a alegação que elas fizeram Agora o inquérito deve ser encerrado Até sexta-feira Vai ser enviado a juízo E eles ficarão presos à disposição da justiça Bom, a polícia aceitou o depoimento deles com ressalvas É comum, viu? Pessoas acusadas de envolvimento em abuso sexual contra crianças Negarem o crime Agora, a materialidade a qual a polícia conseguiu colher até o momento Foram suficientes para que a justiça mantivesse os dois suspeitos Atrás das graves Daqui um minuto, nós vamos falar ao vivo com o Erickson Rezende Que tem as notícias do esporte aqui na nossa programação Vamos ver agora o recadinho da Eletroluz Sou eletricista E sei da importância de usar materiais elétricos de boa qualidade Em instalações elétricas e iluminação Isso significa economia e segurança Por isso eu recomendo Compre tudo na Eletroluz Além de uma loja completa A Eletroluz possui uma equipe que desenvolve projetos elétricos De baixa e alta tensão Para iluminação pública, comercial, industrial e rural Faça como eu Venha para Eletroluz Maringá, Sarandica, Mourão, Cianote, Moarama e Apucarana Na Eletroluz você encontra essas e outras ofertas A torneira hidralar de parede por R$ 79,90 Chuveiro eletrônico Advanced por só R$ 99,90 E chegou também novidades da Lorenzetti Como este chuveiro, o Aqua Storm Por um preço incrível para você que assiste o Tribuna da Massa Passe em uma das lojas da Eletroluz e confira A Eletroluz também é especializada em fazer projetos e execução de obras e redes elétricas Em propriedades rural, inclusive aviários, loteamentos, comércio e indústrias Eletroluz, tudo em materiais elétricos e obras elétricas Tem loja em Maringá, Sarandica, Mourão, Cianote, Moarama e Apucarana Vamos acionar agora o Ericsson Rezende Que tem informações sobre o esporte Boa tarde, Ericsson Boa tarde, Eduardo Boa tarde para todo mundo Hoje no Show de Bola Nós vamos mostrar os detalhes da partida de ontem Entre Croácia e Inglaterra A Inglaterra bem que tentou Mas a Croácia foi bem mais esperta E acabou levando então a vaga para a final da Copa do Mundo Também vamos falar, claro, os preparativos Oi Você sabe o nome do jogador da Croácia? Ah, olha, é complicado, hein, Eduardo Aí você me pegou de jeito, velho É tudo isso, 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 isso É o 20, 20, então É, tá, você sabe então ou não? 20, 20, eu não sei não Ah, viu? Viu só? É diferente, né? Verdade, diferente Então, Eduardo, no Show de Bola de hoje também vamos mostrar os preparativos Gelson Negrão traz todas as informações direto da Rússia E agora vamos falar então de artes marciais Tem uma galerinha aqui em Maringá que tem dado show nos campeonatos por aí Vamos conhecer? Eles levam no peito a primeira e grande conquista no brasileiro de Karatê Depois de muitos meses suados, felizmente o resultado chegou Isso é um grande passo para Maringá aqui, né? A gente ficou muito feliz, é a primeira vez que a gente participa de uma confederação olímpica E esses atletas que a gente levou para lá estão mostrando o resultado do trabalho feito há alguns anos aqui O Pedro está todo contente com a vitória e apesar do tamanho, o sonho do menino é grande Eu queria ficar em primeiro, mas eu fui em segundo Qual é o seu sonho, Pedro? Ser o melhor do mundo do Karatê Cada vez mais elas mostram que tatame também é lugar de mulher A Isa está no esporte há oito anos e garantiu medalha com excelente desempenho Tinha uma época que a gente via bem mais meninos no tatame Hoje está em relação a ter mais meninos assim, é bem mais forte na competição mesmo Tem muito mais meninos do que às vezes mais meninos E é significante ver isso, que as meninas estão indo bem além do que elas poderiam ir Esse foi só o primeiro passo O maior desafio vai ser em setembro Afinal, os karatekas garantiram vaga na fase final do Campeonato Brasileiro A próxima disputa vai ser em Minas Gerais E daqui saíram 12 atletas representando o Maringá no Campeonato Nacional A partir de agora é treino intenso, cuidado com alimentação, descanso Então é uma preparação muito, muito forte mesmo Vários destes atletas fazem parte do projeto Formando Campeões Que atende 102 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social Trabalho focado no poder transformador do esporte Ele tem uma importância muito grande assim na minha vida Porque todos os ensinamentos que eu aprendi aqui dentro Eu estou levando para a minha vida lá fora Eu estou me tornando uma pessoa bem melhor Mais informações do esporte daqui a pouquinho Ao vivo no programa Show de Bola com o Erickson Rezende Deixa eu dar os parabéns aqui para um amigo nosso Mostra ele aí para nós Esse é o nosso companheiro Zacaré Que está completando idade nova hoje 19 aninhos Parabéns, Zacaré Felicidades, muitos anos de vida Pessoa muito querida por todos os companheiros aqui da Rede Massa E ele é conhecido aqui entre a gente como o cara da barba mais linda da cidade de Maringá Todos nós queríamos ter uma barba igual a tua, viu, ô Jacaré? Daqui um minuto nós vamos falar ao vivo com o repórterinho de Maringá Ele tem informações sobre um homicídio que começa a ser investigado pela polícia Passe bons momentos com seus amigos, com a família, com aquela pessoa especial no Esfirra do Chef Saborosas espirras e pizzas e diversos sabores Tem uma melhor que a outra Tem também aquele show bem geladinho e sempre com o melhor preço da cidade Ambiente agradável, aconchegante O Esfirra do Chef também tem almoço Segunda a sexta, sábado, feijoada A Esfirra do Chef fica na rua Mitsuzzi Tagusti, 498, na Vila Nova É ali na rua do Batalhão da Polícia Militar Você pode fazer o seu pedido através do iFood, pelo Icfone ou pelo Disque Entrega Anota aí, 30240028 Agora, o Esfirra do Chef conta com mais um endereço em Maringá Tá? A nova unidade é ali na Avenida Alexandre Rasgula F, número 5655 E conta com toda a variedade do Esfirra do Chef Esfirra, pizza e almoço Não se esqueça, siga o Esfirra do Chef também nas redes sociais Vamos abrir espaço agora para o repórter Índio Maringá Ele tem informações sobre uma situação de homicídio Que chegou ao conhecimento da polícia Boa tarde, Índio Muito boa tarde a você, Eduardo Santos Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa Eduardo, um assassinato agora será investigado pela Polícia Civil de Sarandí Daqui a pouco, às 14 horas, será sepultado em Sarandí O corpo do servente de pedreiro, Luciano de Oliveira Ele tinha 33 anos, Eduardo Era separado, tinha dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 4 anos de idade Ele estava morando sozinho no Jardim Nova Aliança E na última quinta-feira à noite, ele teria sido espancado violentamente Na sexta-feira de manhã, os pais do Luciano tentaram conversar com ele pelo telefone e não conseguiram Aí um familiar foi até o Jardim Nova Aliança e encontraram o servente de pedreiro Que estava com vários hematomas pelo corpo e sinais de espancamento na cabeça Ele foi socorrido, encaminhado para o hospital universitário, onde recebeu todo o atendimento Mas, infelizmente, ontem à noite, o Luciano de Oliveira, de 33 anos, não resistiu e acabou morrendo O corpo foi liberado do IML para a família, que está velando ele em Sarandí O prever, o sepultamento será daqui a pouco, às 14 horas E a família quer justiça A família quer saber por qual motivo espancaram e mataram o servente de pedreiro Foi questionado sobre roubo, não havia, nada foi levado à residência Apenas sinais de violência e a casa estava toda revirada Indicando que o Luciano ainda tentou reagir, mas acabou levando a pior Aconteceu em Sarandí, Eduardo Ok, Indio Maringá trazendo as informações ao vivo Portanto, um crime de assassinato Agora que vai ser investigado pela polícia civil da cidade As ofertas das lojas M&M nunca param E agora você vai aproveitar o Festere Lojas M&M Tudo o que você precisa está aqui com preço incrível Vem para o Festere Lojas M&M Vamos pro arraiar, vó Mas eu não estou a caráter Não precisa, é pro arraiar de ofertas das lojas M&M Smart TV LG, 49 polegadas Só R$ 239,90 mensais E olha o feirão de colchões das lojas M&M Bloques 1 e 58 de largura Molas ensacadas por R$ 119,90 mensais Baixe o aplicativo Lojas M&M Compre pelo celular e retire o produto na loja E tem muito mais ofertas nesse Festere Cozinha Mônica 3 peças Lugar para microondas e armário com vidros De R$ 699,90 por só R$ 499,90 Cobertor microfibra bem quentinho Só R$ 39,90 cada Tudo isso e muito mais Corre aproveitar e baixe agora o aplicativo das lojas M&M Você faz a sua compra pelo celular e retira o produto na loja Aproveite Lojas M&M 40 anos Nossa casa em sua casa Depois do intervalo nós vamos mostrar uma briga de flamelinhas Que aconteceu em Ivaiporã Eu já volto Pague menos comprando mais no Condor Descontos imbatíveis Aproveite Economia tamanho família pra você Arroz branco de urbano Clube Condor R$ 11,98 Leite em poninho Clube Condor R$ 10,90 Papel higiênico personal VIP Clube Condor R$ 15,90 Sabão Tixam 3 quilos Clube Condor R$ 12,57 Estaca bovina com osso Clube Condor R$ 15,97 o quilo Prama lata R$ 1,85 No pack Condor R$ 18,00 Leva com moderação Todos os pneus Goodyear Aro 15 Com 30% de desconto na compra da segunda unidade No final da compra O Condor é sempre mais barato Alta tecnologia Desenvolvido para diferentes biotipos Feito para durar Essas são algumas das qualidades Que você só irá encontrar Nos colchões Max Prime Há mais de 30 anos No mercado de colchões A Max Prime vem inovando o conceito de dormir bem Requinte, conforto e durabilidade como você nunca viu E os preços? Os preços são imbatíveis Colchões Max Prime Seu sono mais tranquilo Maringá e a fucarana Comunicado importante A StarClean está selecionando pacientes que perderam um ou mais dentes Ou que já utilizam prótese e não querem mais sofrer com dores e incômodo Atenção você que quer voltar a sentir o gosto dos alimentos E voltar a morder sem medo Como se estivesse com seus dentes naturais novamente Essa é a oportunidade que você esperava Para colocar o tão sonhado implante com facilidade e rapidez Mas são poucas vagas disponíveis Ligue agora Agende sua avaliação E garanta a sua StarClean Implantes e Ortodontia Atenção! De 11 a 14 de julho A ProRelax estará na feira ponta de estoque Com preços imbatíveis E as melhores condições de pagamento Diversos modelos e tamanhos de colchões e de camas box Para você escolher Tudo para que você saia de lá De colchão zerado e vida nova Todos com um detalhe em comum Preço realmente baixo Visite o nosso estande ProRelax A ciência do bom sono Ofertas especiais Moda Shopping Capas de celular A partir de R$ 20 Bife livre Só R$ 14,99 Destino R$ 143,90 Ternos R$ 185,90 Moda Shopping A moda da família Condomínio Casa de Campo Sol Nascente O lazer, tranquilidade e segurança que você procura Infraestrutura completa Urbanizado com portaria 24 horas Lotes a partir de R$ 99,00 Ou entrada mais 60 vezes Já liberado para construção Com localização privilegiada A 15 minutos o Shopping Catuaí Desfrute dos melhores momentos com sua família No Sol Nascente Certeza do seu lazer merecido Vamos fazer um convitinho aqui para vocês Conhece esse cara aqui? Ele é gente boa, hein rapaz É o Bruno Scandale O gaiteiro, o sanfoneiro do Ratinho E vai ter um show dia 28 de julho Viu gente? Além do show do Bruno Scandale Vai ter também DJs animando a galera Galera, esse é o lançamento do show do Bruno Scandale Ele que arrebenta lá no programa do Ratinho Ele é muito simpático, muito talentoso O show dele é muito bom Vai ter também o grupo Ostenta Animando o pessoal Tá gente? É dia 28 de julho Mostra o... Onde que eu leio aqui o local? Olha lá Vai ser lá em Marumbi Tá? No Clube Recreativo de Marumbi Beleza? Leim massa, produções Um abraço para todo mundo aí Dia 28 de julho Bruno Scandale em Marumbi Vamos lá, né? Já qual é o esqueleto? Uma briga parou O centro de Vaiporã ontem à tarde Dois homens Presta atenção lá Olha lá Olha lá no meio da pista O que que tá acontecendo ali Uma pancadaria Das bravas Porrada Pra tudo quanto é lado Parecia campeonato de UFC Em plena rua Meu irmão Olha lá O cara ali Tá tentando dar uma chave de perna do outro O outro com a chave de pescoço O cara ali Parece que ele tá dando soco nele mesmo Que rolo Olha lá Olha 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 lá Vai lá pra cá Tentou dar uma montada Parece um UFC mesmo Isso aí aconteceu numa avenida movimentada Por pouco que eles não foram atropelados ali Viu, gente? No final das contas Eles acabaram se entendendo Trata-se de moradores de rua A polícia informou que os dois são flamelinhas E se desentenderam por causa do ponto Estavam brigando ali por causa de ponto Pra cuidar de veículo Ele deu um soco ali Parece que ele deu nele mesmo, não parece? Que rolo Nos supermercados Bom dia Você economiza de verdade Vamos ver as ofertas que o Bom Dia preparou pra essa quinta-feira Vai lá Bom dia Aproveita as ofertas dessa quinta no Bom Dia A bebida láctea A bebida láctea Very Good Carolina Só R$ 1,79 Linguiça de frango Copacol por R$ 7,98 O quilo Lasanha Serrara de 600 gramas R$ 7,98 Filé de peito de frango Sassame Perdigão Pacote de 800 gramas Por R$ 6,98 Que boa de um litro com detergente Só R$ 2,98 Papel higiênico mili Dual Folha dupla E de 60 metros Por R$ 10,98 Bom dia Sempre mais barato Lembrando que o Supermercados Bom Dia Tem uma loja sempre perto de você Tem loja em Maringá, Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Nova Esperança Quinta do Sol, Andinheiro, Beltrão, Peabiru, São Pedro do Ibaí Campo Morão, Santa Fé e Iguatemi Supermercados Bom Dia Sempre mais barato e mais próximo de você Um comerciante foi preso A nossa equipe tem mais informações daqui a pouco aqui no programa Antes, essa outra reportagem Câmeras de segurança flagraram a ação de um bandido em Foz do Iguaçu Que tentou invadir uma escola Ele tentou entrar por várias portas Acabou levando um botijão de gás e deixou um monte de prejuízo O suspeito pula um muro Anda devagar, olha ao redor e abaixa De repente levanta e tenta forçar uma porta Mexe na fechadura e como não consegue abrir, segue o caminho Ele está de boné e carrega uma mochila Nesse outro vídeo é possível ver o suspeito atrás de uma árvore Ele tenta abrir outra porta Dessa vez se abaixa e parece pegar uma ferramenta na bolsa O bandido fica um tempo ali Mas por não conseguir abrir, segue para a outra porta Aqui ele também se abaixa Força a parte de baixo Só que mais uma vez, não consegue nada Na sequência ele vai para a janela de ferro Mexe, mas ela continua intacta O ladrão então desce as escadas Aqui dá para ver que ele também usa uma capa de chuva Depois das escadas as câmeras não registram Mas ele pegou um botijão de gás É esse que está carregando, indo para a mesma direção por onde entrou Tudo isso aconteceu nesta escola municipal que fica na Vila Pérola A ação do bandido foi registrada pelas câmaras de segurança do local Só no dia seguinte a diretora encontrou o estrago Frustração assim, um sentimento de impotência, sabe? De tristeza também, de ver o que tinha acontecido Com a porta arrebentada, a grade também Uma das portas forçadas, aquela que o bandido tenta abrir com algo que está na bolsa Ainda está sendo arrumada Mesmo não tendo conseguido entrar na sala O ladrão entortou a porta e deixou o prejuízo para a escola O botijão que o bandido levou estava atrás dessa grade Como a gente consegue perceber, ainda tem a marca da solda nela Porque para conseguir abrir, ele forçou Depois pegou o botijão e como a gente viu, colocou nas costas e foi embora Para a diretora, a ideia do bandido era levar mais coisas Pelas imagens que dá para ver nas câmeras Como ele mexeu na escola toda e forçou várias portas Ele não entrou porque ele não conseguiu Essa não é a primeira vez que a escola é alvo de criminosos No ano passado, no início do ano, também nós tivemos esse mesmo tipo de ação E foi um prejuízo bem grande na época Dessa vez, o prejuízo foi menor Entre o novo botijão e os consertos, foram R$ 380 Mas o problema não é somente o valor E sim a revolta que esse tipo de situação gera Por isso, a diretora espera por justiça Eu já fiz o boletim de ocorrência Eu espero sim que ela seja identificada Não é nem pelo prejuízo, que foi só o botijão de gás Mas que ela seja identificada para ela não voltar mais Sabe, que as pessoas vejam e ele se veja também, né? E não volte Obrigado, né? A malandragem está agindo para tudo quanto é canto Nem a escola se perdoa Você sabia que a Odontossan conta com um moderno laboratório de prótese interno? Tudo isso para melhor atender você Às vezes, ocorre algum acidente, acaba quebrando a sua prótese E não dá para ficar sem, né? Afinal, como você vai trabalhar? Conversar, sorrir ou comer? Nesses casos de emergência, corra para a Odontossan A clínica entrega a sua prótese em até 12 horas Agora, já sabe Nada de sofrer Conte com a Odontologia moderna ao seu alcance Que só a Odontossan oferece A clínica fica na Avenida Dr. Horácio Racanello Filho Próximo ao Terminal Urbano O telefone é o 3040-3636 E o WhatsApp está aqui na telinha Se você está precisando de qualquer procedimento odontológico É só enviar agora E dizer que estava assistindo o nosso programa Para garantir condições especiais de atendimento Vamos agora acionar de novo o repórter índio Maringá Agora ele tem informações sobre um caso de um arrombamento Ou assalto O que foi que aconteceu, índio? É isso mesmo, Eduardo Santos Neste momento nós estamos acompanhando uma ação da Polícia Militar Aqui de Maringá Que foi acionada para comparecer no Jardim João de Barro Aqui na saída de Maringá para Mandaguaçu Vocês estão vendo aí pelas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes As vítimas que estão ali naquela residência E agora a Polícia Militar que sai em busca dos arrombadores Que estariam em um veículo prata Não se sabe se seria um Gol ou se seria uma Meriva As informações é que os arrombadores vieram até aqui esse bairro Foram até ali essa residência Acabaram puxando o portão, entraram, estouraram a porta com o pé e entraram Só que eles não contavam É que no interior havia uma pessoa Um adolescente estava no local Estava sozinho em casa no banho E o pessoal chegou de certo para ver se tinha alguém em casa buzinando Que ele foi olhar na janela Eles já estavam cortando o cadeado do portão Cortaram e entraram, estouraram a porta, né? Estavam em três Aí levaram televisão, computador e calçado dele E a gente vai dar uma olhadinha mais O que levaram mais aí, né? A opinião do senhor está faltando segurança? Muita, muita segurança Há uns 15 dias já entraram no bairro aqui Visitaram várias casas aqui E infelizmente hoje foi a minha, né? Aí as informações tem que tomar cuidado, viu gente? Hoje em dia a casa tem que ter um sistema de segurança Quando você vai investir na própria casa Mesmo se for de aluguel Tem que olhar para ver se tem ali um sistema de segurança bom Não dá para confiar só no poder público A polícia faz o que pode com o pouco que tem Mas não tem o suficiente E é por isso que a malandrade age cada vez com mais frequência Vamos conhecer agora alguns dos ganhadores do Vale Sorte Dá só uma olhada Olha que coisa linda, Leandro Tudo para o Maringá, olha Esse é meu O próximo pode ser você Vocês! Em dia do Vale Sorte que você leva um carro zero Esse é meu Esse é de quem mesmo? Esse é meu Esse é o meu Quem você quer hoje à noite da Garante? O carro zero Eu estou muito emocionada Porque a gente não só ganha A gente ajuda o Hospital do Câncer e a PAI Que são entidades que necessitam de ajuda Isso é verdade Você que compra o Vale Sorte ajuda também a PAI O Hospital do Câncer Já está disponível nos pontos de venda O seu Vale Sorte Pode acreditar que a sua sorte vai chegar Intervalo comercial A gente volta rápido A Odonto Clinic chegou em Maringá Vem pra cá Aqui na Odonto Clinic você pode repor um único dente Vários dentes Orcada dentária completa Com a prótese parcial fixa ou total Tudo isso agora em Maringá Na Avenida Paraná 1118 Esquina com a João Paulino Ligue 3033600 E venha conhecer os melhores tratamentos para o seu sorriso Odonto Clinic Tudo para te fazer sorrir Começou a maior promoção da loja Alvorada Santos Dumont Conjunto infantil coleção inverno e verão Com 50% de desconto Tênis feminino 69,90 Blusinhas meia estação 20 reais Calça jeans, pit e osmose 89,90 Sapatilhas 19,90 Toda loja em até 6 vezes o crediário próprio Com primeira parcela para setembro Loja Alvorada Santos Dumont Quer ganhar este carro? Ou esse outro? E esse baita carrão? Então bora comprar o seu vale-sorte Tem essa Ronda Fan no primeiro sorteio Este Mobi no segundo sorteio E esse Fiat Argo no terceiro sorteio E pra fechar No quarto prêmio este Corolla Ganhe e nós vamos te conhecer domingo mesmo Eu acreditei e ganhei sozinho Esse HRV aqui é meu E só ganha quem compra Compre vale-sorte numa loja pertinho de você Ou pelo aplicativo Jô, vamos fazer um chumasquinha Com carne fresca da fazenda Que vem direto pro Mufato E quinta e fecha é dia de carne Sempre com muita qualidade e frescor Com tudo o que o campo tem de melhor Cebola, cabotiá, beterraba 1,57 o quilo Penil e paleta suína Clube Fato 5,89 o quilo Acei, ponta de feito Clube Fato 10,98 o quilo Café, três corações 500 gramas Clube Fato 7,98 Arroz Fabiana 5 quilos Clube Fato 8,98 Omos 5 litros Clube Fato 36,98 Mufato faz bem feito A Unimed Maringá preparou condições impedíveis Para que a sua micro ou pequena empresa Conte com o melhor plano de saúde Então não compre plano de saúde hoje Aguarde até o dia 15 de julho E tenha Unimed na sua empresa Talarico, verovino, buoníssimo Beba com moderação Tribuna da Massa Oferecimento Lojas MM 40 anos Nossa história em sua casa Oral Sim Sua referência em implantes dentários E papelaria Erval A mais completa da cidade Estamos de volta com o Tribuna da Massa Você gosta de tirar fotos? Que tal fazer fotos de Maringá E participar de um concurso Ter a chance de ganhar um prêmio? Não precisa ser profissional não Viu gente? Todo mundo pode participar Vamos ver As vezes ela faz com que olhemos para o alto Para admirar cada centímetro Com características diversas Juntas elas colorem o cenário de verde Pensando na importância histórica e ambiental De cada uma delas para a cidade A Câmara de Maringá promove mais uma vez O concurso fotográfico As árvores do passeio público O objetivo é valorizar o patrimônio Verde que Maringá possui Maringá é famosa pelas árvores Pela arborização E a Câmara então resolve Dar mais um passo No sentido de valorizar esse patrimônio A estimativa é de que Maringá Tenha 120 mil árvores De 113 espécies diferentes Possibilidades de sobra Para fotografar As pessoas estão parando Para fotografar Principalmente nas redes sociais Para esses IPs maravilhosos Floridos Então está todo mundo indo para o serviço Ou voltando para casa E tirando uma foto e postando Eu fotografei muitos IPs na época Quando eles aflorescem O IP é o amarelo também E eu fico encantada com eles Vale a pena Principalmente lá no Parque das Grevilhas Várias árvores Coisa mais linda E agora andando Todas estão Coisa mais linda Vale a pena Esta já é a quinta edição do concurso E todo mundo pode participar Desde o fotógrafo amador Até o profissional O mais importante É o olhar E o registro Das representantes Do verde da cidade As árvores Dá só uma olhada E inspire-se Essas são as fotografias Vencedoras do ano passado Cenas do cotidiano Que mostram Como o simples Pode ser belo A gente praticamente Tem um olhar Muito automático Para as ruas Acredito que uma boa foto É aquela que vai Trazer uma imagem Em que o observador Vai dizer o seguinte Olha, passo nessa rua Há tanto tempo E não tinha observado Essa árvore Por esse ângulo Dessa maneira Acredito que essa É a melhor dica Para registrar Uma boa imagem Das árvores Quem quiser participar Do concurso Deve enviar Até duas fotos No tamanho 20 por 25 Pelos correios Ou entregar Pessoalmente Na Secretaria Da Câmara Municipal As inscrições Seguem até o dia 21 de setembro Olha, a minha dica Agora é para quem Sempre está indo Em salões de beleza Sabe por quê? Porque o salão Ellen Ré Tem todo um cuidado Com você Foi um dos primeiros Salões de Maringá A adotar por completo A nova regulamentação De prevenção De normas de saúde E claro É muito importante Ter um salão De confiança Veja ainda Os preços incríveis Vale de segunda A quinta-feira Depilação do queixo Mais o buço Por R$ 9,99 Não Por apenas R$ 13,99 Depilação de orelhas Só R$ 7,99 Buço Na linha Por R$ 6,99 Preço e qualidade É com a Ellen Ré Em três endereços Para melhor atender você Tem na Avenida Horácio Racanello Número 5.515 Do Novo Centro E tem também Na Praça Raposo Tavares E ainda Na Avenida Brasil Número 4.215 Quase esquina Com a Avenida Paraná O atendimento Pode ser agendado Pelo WhatsApp O número é O 997-38-8413 E olha só que legal Pro dia dos pais A Ellen Ré Vai estar sorteando Duas bicicletas O sorteio vai ser No dia 11 de agosto A Ellen Ré Sempre sai na frente Quando o assunto é Cuidado E beleza Confira os preços especiais Sobrancelha A 9,99 Corte masculino Apenas 19,99 Corte mais escova Somente 34,99 Não importa Qual procedimento Você faz Aqui na Ellen Ré Todos os profissionais Estão habilitados Dentro das normas De saúde Peça pela carteirinha Dois homens Foram presos Com uma submetralhadora Em Londrina A arma estava escondida No pota-malas De um carro Vamos ver Esta submetralhadora De fabricação caseira Foi localizada Durante uma abordagem Realizada pela equipe Da ROCAM Aqui na avenida Saoio 15 Na região norte De Londrina Foram detidas Duas pessoas O que eles falaram A respeito A respeito dessa arma Tenente Francisquete Exatamente Vale salientar Mais uma vez Um belíssimo trabalho Da nossa equipe Policial militar Aqui da 4ª Companhia Independente Onde em um patrulhamento Foram avistados Dois elementos Fora de um veículo Entretanto Em atitude suspeita O que chamou O que chamou Muito a atenção Da nossa equipe Diante de tal fato Fora dada voz De abordagem De elementos Com eles Nada de lista Localizado Todavia Dentro do veículo Que estavam próximos Dentro do porta-mala De forma mais específica Fora localizada Uma submetralhadora Calibre 380 Contendo aí Alguns cartuchos Da mesma Sendo alegado aí Que por um dos indivíduos Que acabou pegando Essa submetralhadora Como pagamento De uma dívida Falaram mais nada A respeito Da procedência De onde eles pegaram Apenas disseram Que pegaram Com parte de uma dívida Positivo né A única informação Aí repassada É que aquela arma Seria oriunda Para o pagamento De uma dívida E nada mais Se tratando Foram encaminhados Até o quarto DP Para a lavratura Da documentação inerente Agora tenente É claro que Alvo de investigação Por parte da polícia judiciária Se existe Uma fábrica Desse tipo de arma Que mesmo porque Outras apreensões Já foram feitas O senhor acredita Que existe Alguém fabricando Desse tipo de arma Aqui na região É uma situação Muito comprometedora Visto que não é A primeira Nem a segunda Armamento Deste tipo Deste porte Que for apreendido Pela polícia militar Como dito Vai ser repassada A polícia judiciária Onde através de um inquérito Pode ser feita Também uma investigação Para apurar Se realmente existe Alguma empresa Alguma fábrica Obviamente Diante da informalidade Que esteja produzindo Este tipo de armamento Enquanto os dois Ficam guardados Detidos Exatamente Também encaminhados A autoridade competente Onde vai imputar Responsabilidade Para o qual Perante sua defesa É doido hein rapaz Vocês viram aí Que gambiarra Os caras fizeram Isso aí não tem nem marca É uma Submetralhadora caseira Alguém foi Pegou uns pedaços De ferro e tal Umas bolas Um negócio E fez E ela atira Para valer E ainda tem um pente Estendido Né Não é a primeira Submetralhadora Desse tipo Caseira Que aparece ali Em Londrina Então quer dizer Isso que o policial Falou Que realmente Pode ter alguém Que tá aí Fabricando clandestinamente Armas É Aumentou E muito Essa suspeita E ali Atira do mesmo jeito É Tira pra tudo Contra lá Do mesmo jeito Que as outras Vá conferir A loja da Massal Joalheiros Tem tradição Qualidade Muita seriedade A maior variedade De joias Óculos E relógios Fabricação própria De joias Alianças Aparador Brincos Correntes Anéis E outros Tudo em ouro 18 quilates Vá até a loja Faça um orçamento Sem compromisso Da Massal Também tem a maior Variedade Em óculos De grau E de sol As melhores marcas As últimas novidades Do mercado E você Quer um relógio Com a garantia De fábrica A Massal É o lugar certo Relógios masculinos E femininos E você pode pagar Em 10 vezes Nos cartões Fica na rua Santos Dumont 2507 Entre a Avenida Erval E a Avenida Getúlio Vargas Bem no centro De Maringá Eu tô Ou não tô Bonitão Com meu óculos Da Massal Joaleiro Um toque De luz Um sorriso Um beijo Pensamentos Tão lindos Teu olhar Mil momentos Mil sonhos Momentos felizes Com você Óticas, joias e relógios As melhores opções Em presentes Você encontra aqui Na Massal Joaleiro Rua Santos Dumont 2507 Muito obrigado A todos Pela grande audiência Uma boa tarde Fiquem com Deus Amanhã A partir das 11h50 Estaremos de volta Com o Tribuno da Massa E aqui na Rede Massa A notícia não para Vem aí o Erickson Rezende Comandando o show De bola Acompanhe os destaques Deu Croácia Inglaterra até saiu na frente Mas na prorrogação Os ingleses não suportaram a pressão Segundo o título Franceses querem ser bicampeões A qualquer custo Direto da Rússia Toda a expectativa Para a grande final Da Copa do Mundo 2018 Alô galera Estamos na área Sejam todos muito bem vindos Ao show de bola No jogo de ontem A Inglaterra era favorita Mas a Croácia foi guerreira E lutou até o fim Para garantir o país Na primeira final De sua história A bandeira quadriculada Gigante Fez parte do cenário Da praça Ainda mais vermelha Nesta quarta-feira Compramos as passagens aéreas Na última hora E vamos ficar até segunda-feira Porque a Croácia Vai estar na final No domingo Me disse o rapaz Em Londres Aviões da Força Aérea Real Formaram a frase It's coming home Em português Ela está voltando para casa Uma referência A taça de campeão Do mundo Falta menos de uma hora Para a partida da semifinal Entre Inglaterra e Croácia E o clima Aqui nesta estação de metrô É este Os torcedores cantam Aí estão os ingleses Seguidos por croatas Logo ao fundo Os brasileiros que ficaram Tiveram que escolher Um lado para torcer Hoje sou croácia Desde criancinha Já Márcio Que veio vestido de matrioska A tradicional boneca russa Fez outra escolha Vou torcer para a Inglaterra Faz tempo que eles não são Campeões mundiais Com a bola rolando A Inglaterra abriu o placar Logo aos 4 minutos Tripper cobrou a falta No ângulo Golaço O artilheiro Harry Kane Teve a chance de ampliar Mas o Bassitti salvou Na primeira E no rebote O furacão inglês Acertou a trave No segundo tempo O Perisitti se antecipou E empatou para a Croácia Com o empate No tempo normal O jogo Foi para a prorrogação E coube A Manzu Kic Colocar a Croácia Na decisão O atacante Bateu de perna Esquerda E definiu 2 a 1 Os croatas Vibraram Estamos na final Estou orgulhoso demais Me disse o garoto Ao lado do pai Pergunto a este outro Torcedor croata Se ele algum dia Imaginou isso Claro Ele diz Para que algo aconteça Precisamos primeiro Acreditar E eu acredito Na Croácia Com a taça da copa Nas mãos É uma pena Não ter nenhum time Americano Ou até mesmo Asiático Nessa disputa aí Pela taça da copa do mundo Que vença o melhor Não é verdade? Depois do gol Da classificação Os jogadores Foram comemorar Em meio a toda aquela emoção Sobrou até Para o fotógrafo Olha isso O gol foi esse Que a gente acabou De mostrar O mais legal De tudo Foi a comemoração Que começou assim E acabou Em cima Do fotógrafo De El Salvador E ele Claro Registrou Uma sequência De fotos Espetaculares Olha a cara Do Mandzukit Será que ele Estava feliz? Os companheiros Também foram A loucura Com o gol Da classificação O Pivarete Ficou alucinado Depois da grande festa Eles foram conferir Se estava tudo certo E dar uma mãozinha Para o fotógrafo Esse vai ter história Para contar Hein? Bom França E Croácia Vão fazer Uma final Inédita E que é marcada Por uma nova geração De talentosos Jogadores Sorrisos Nos rostos Pintados Com azul Vermelho E branco Perucas divertidas Buzinas E muitos aplausos Foi assim Que os primeiros Finalistas Da Copa da Rússia Foram recebidos Em Istra Base de treinamento Da equipe francesa A cerca de 70 quilômetros De Moscou É claro Que o tradicional Grito de Vamos azuis Não poderia Ficar de fora Para deixar A chegada Dos jogadores Ainda mais animada Mas nem tudo Foi festa Depois da classificação Para a final Atos de vandalismo Marcaram a comemoração Da torcida No centro de Paris Houve confronto Com policiais Que atiraram bombas De efeito moral Os jogadores Ganharam um dia De descanso Após a vitória Contra a Bélgica Por 1 a 0 Com este gol De cabeça Do zagueiro Um titi Logo depois do jogo Ainda em São Petersburgo O centroavlante Olivier Giroud Bastante criticado Por não ter marcado Golos até agora Neste mundial Disse que estar Em uma final de copa É extraordinário E espera que o time Mantenha o bom desempenho E com ainda mais eficiência Vamos nos preparar Com muita tranquilidade E confiança Para essa grande decisão Disse com segurança A jovem estrela Kylian Mbappé Que nem havia nascido Quando a França Conquistou o único título Mundial Há 20 anos Capitão da equipe Campeã Em 1998 Sobre o Brasil Didier Deschamps É hoje o treinador Da seleção Caso vença a Copa Deschamps Se igualará A Zagallo E ao alemão Franz Beckenbauer Como o terceiro Da história A levantar a taça Como jogador E técnico Derrotado por 3 a 0 Naquela partida No Stade de France Cafu acredita Que os franceses Chegam fortes Para a decisão A França está de parabéns Está na final De uma Copa do Mundo Isso é de se aplaudir Uma seleção Que chega na Copa do Mundo É a seleção que tem mérito E o que vem pela frente É uma final inédita E também surpreendente A França encara a Croácia Com a vitalidade De ser a segunda seleção Mais jovem Nessa Copa do Mundo A média de idade Dos franceses É de apenas 25 anos Ou seja Não vai faltar disposição Para a grande decisão Deste domingo Aqui em Moscou Uma pena o que aconteceu No centro de Paris Porque vitória É comemoração E festa Não combina Nem um pouquinho Com vandalismo E violência Seja em que parte Do mundo for E aí Qual é o seu palpite Para a final Entre França e Croácia Participe com a gente No nosso WhatsApp O número 99991-6161 O espaço é todo seu É da nossa torcida Show de bola Manda seu recadinho Para nós Direto de Moscou Na Rússia Nosso correspondente Internacional Gelson Negrão Traz as últimas informações Sobre a grande final Da Copa É com você Gelson Alô amigos Do Show de Bola Nós fomos às ruas Para procurar Torcedores Das duas finalistas Os franceses Estão exalando O otimismo Acreditam Que Leblanc Depois de 20 anos Pode voltar para casa Com o caneco na mão Para os croatas Agora tudo é lucro Para vocês terem uma ideia A prorrogação de ontem Contra a Inglaterra Foi a terceira disputada Pela Croácia Nessa Copa do Mundo O que dá 90 minutos É mais um jogo Além de todos os adversários Os croatas Querem o título Mas já estão felizes Da vida Última informação Ingressos para a final Da Copa do Mundo Não tem mais Agora Só nas mãos Dos cambistas Sabe quanto custa? 1.500 dólares O mais simples De Moscou Com sol e calor Jelson Negrão Para o Show de Bola É, a partida de domingo Não vai ser fácil Para nenhum dos dois times A França quer o bicampeonato Já a Croácia Quer fazer história Levantar a traça Pela primeira vez Vamos dar uma olhadinha Nos jogos? Vem cá Vem pro telão Vamos lá Olha só Estamos já na final França e Croácia Jogam no domingo A partir do meio-dia Isso mesmo No sábado Temos então Inglaterra E... Inglaterra E Bélgica Oh, cabeça Viu? É isso que dá Além da garganta doendo Ainda a cabeça está falhando Então tá jóia Bélgica e Inglaterra A partir das 11 da manhã No sábado Já a França e Croácia Meio-dia No domingo Atenção você Que gosta de games Jogos de PC Youtubers A Rede Massa E a Oderso Distribuidora Vão presentear você Com essa cadeira linda Pra participar é bem fácil Acesse a fanpage Do Show de Bola Compartilhe essa publicação Em modo público Escreva nos comentários Por que você merece Ganhar a cadeira E marque um amigo Que irá jogar game Com você Corra e participe Que essa cadeira de game Pode ser sua E eu quero fazer um agradecimento Especial aos nossos parceiros O Derso Ah E as cadeiras V6 E da PCIES São ideais Para quem busca Conforto Ergonomia E visual moderno Dá só uma olhada Lindona hein França e Croácia Já se enfrentaram Em Copas do Mundo Em 1998 Vamos relembrar Só que depois do intervalo Volto já Quer ganhar este carro Ou este outro E este baita carrão Então bora comprar O seu vale sorte Tem essa Honda Fan No primeiro sorteio Este Mobi No segundo sorteio E este Pietiardo No terceiro sorteio E pra fechar No quarto prêmio Este Corolla Ganhe E nós vamos te conhecer Domingo mesmo Eu acreditei E ganhei sozinho Esse HRV aqui é meu E só ganha quem compra Compre vale sorte Numa loja pertinho de você Ou pelo aplicativo Glamour Motel Sua melhor opção Preço de inauguração Apartamentos de domingo a quinta R$ 55 Promoção no almoço Para o casal A partir de R$ 22 Fácil acesso Glamour Motel Torne seu momento inesquecível A Unimed Maringá Preparou condições impedíveis Para que a sua micro ou pequena empresa Conte com o melhor plano de saúde Então não compre plano de saúde hoje Aguarde até o dia 15 de julho E tenha Unimed na sua empresa Condomínio Casa de Campo Sol Nascente O lazer, tranquilidade e segurança que você procura Infraestrutura completa Urbanizado com portaria 24 horas Lotes a partir de R$ 99 mil Ou entrada mais 60 vezes Já liberado para construção Com localização privilegiada A 15 minutos o Shopping Catuaí Desfrute dos melhores momentos com sua família No Sol Nascente Certeza do seu lazer merecido A minha rádio é massa E eu vou cantar A minha rádio é massa Eu vou comemorar Massa é o som do verão Massa é o que me faz feliz A minha rádio é massa E eu vou cantar A minha rádio é massa Eu vou comemorar Massa é mais que paixão E o som da massa É o que eu quero ouvir A minha rádio é massa Passou em primeiro na fase de grupos E foi para as oitavas Eliminou o Paraguai 1 a 0 Olha o bádio da Itália Nas quartas de final A França decidiu nos pênaltis E passou para a semifinal A França pegou a Croácia na semifinal A Croácia do artilheiro da Copa 98 Davo Orsuker Zidane contra Suker Um minuto do segundo tempo Gol do Suker 1 a 0 para a Croácia Seria o último gol do Suker nesta Copa Porque o Thuram empatou a partida Lilian Thuram O cara do jogo Ele fez também o segundo gol E a França foi para a final em casa Dia 12 de julho de 98 França e Brasil Ronaldo passou mal a noite Teve convulsão Zidane no auge De cabeça abriu o placar Placar que terminou 3 a 0 para os franceses Festa francesa que hoje faz 20 anos O capitão Didier Deschamps levantou a taça Rolou nos mundiais há 20 anos Vem, vem, vem comigo Vamos para a tela Vamos ver as opiniões Alex Croácia 3 a 1 Vamos ganhar Croácia Próxima Ó o Rian Croácia campeã Wesley Croácia 2 França 0 O Daí Croácia 2 França 1 Elias Santos 1 a 0 para a França Edson França 2 Bélgica 0 Muito obrigado a todos que participaram Tchau pessoal Até amanhã Acompanhe o Tribuna da Massa Amanhã e comece o dia com muito mais informação Vamos ver o que é destaque Saiba o que acontece no seu bairro com links ao vivo pela cidade Com gramas urbanos que muitas vezes passam desprecedidos pela sociedade Evite imprevistos com boletins do trânsito Fatos relevantes e conteúdo de qualidade com Fernando Ripoli No Tribuna da Massa Amanhã e segunda a sexta 7 horas Muito bem pessoal, o Saramista está começando É isso aí, boa quinta-feira para vocês senhoras e senhores É isso aí, já vamos começar aqui com o hashtag Eu no Salada, manda seu vídeo, seu vídeo não só foto? Só foto pelo Instagram, né? Posta no Instagram, hashtag eu no Salada e aparece aqui e nessa TV maravilhosa também senhoras e senhores É isso mesmo, e agora vamos com uma Abobrinha no Salada, vamos botar uma abobrinha no Salada aí Vamos lá, Rafa, presta atenção O cara, ele foi numa festa chique, aí ele pegou e viu que os copos eram aqueles copos de cristal, aqueles copos caros e colocou um copo dentro do bolso da jaqueta Como é o nome do filme? Eu duvido você adivinhar agora, Rafael O cara botou um copo de cristal no... É, e saiu aqui ó, pegou e... Qual o nome do filme? Colocou o copo aqui e saiu ainda quietinho Copos brilhantes? Não, errou Sonho de cristal? Não, não, não Um bolso de cristal? Não, posso falar? Pode? Robo copo Tá, e agora é minha vez, vai Minha vez Qual que é? Cebolinha? Hum, cebolinha, vamos lá Cebolinha estava chupando dois pirulitos, qual que é o nome do filme? Voltando a ser criança? Não Ah, dois pirulitos, cebolinha Cebolinha estava chupando dois pirulitos, qual que é o nome do filme? É filme brasileiro? Não, não Lambendo a... não sei, cara Lambendo dois Ah, essa você pegou, hein Bom, agora o que a gente faz? Vamos brincar com mais... Caçou mais cabente ainda, vamos chamar o verdadeiro falso? Verdadeiro falso, falso verdadeiro, quero ver o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira esse negócio Então, Angélica Olha só, carro que anda de marcha ré, todo mundo conhece Mas e pessoa que só anda pra trás? Alguém aí já ouviu falar? Pois é, o portal UOL publicou uma matéria com a seguinte manchinha Indiano anda de costas por 25 anos e esquece de como é andar pra frente Será que essa notícia é verdadeira ou será que é falsa? Tá vendo? Agora sim, é isso que eu falo, a gente tem que fazer desse jeito Tá treinando, a gente tá ensaiando Muito bom, parabéns a vocês Obrigado Você tá ensinando ela muito bem É assim mesmo Obrigado, claro É uma experiência, né? Ah, entendi Vai melhorar cada vez mais ainda, você vai ver que ela vai melhorar Quero ver, quero ver Você acha que é verdade ou mentira o lance do cara aí? Rapaz, eu acho que é mentira, isso não pode ser verdade Você acha? É, não pode ser verdade Imagina, a pessoa a vida inteira andando pra trás, Rafa, andando pra trás Esquecer como é que é ando pra frente? Esquecer como é que é ando pra frente, cara Eu vou tentar aqui pra ver se até o final do programa eu continuo Porque aqui, ó, tô parado aqui, ó Andei pra trás, vou ver se o corpo é costume Eu duvido, isso aí não é costume Você manda no seu corpo, você anda falando se quiser É, bom, vamos agora então com o Arquivo SPT? Vamos, Arquivo SPT Vamos ver a velha surda Vanda, velha surda Escuta, você não é o Apolônio Quem é, quem é você? Como é que você se, como é que, como é que você se chama? É, por favor, por favor, seja boa pra mim Joaquim! Manuel, esse é o Joaquim, seu amigo, né? O que que ele faz? Não vem, não Ele lê a mão! Lê a mão, lê Ela é mão, ela é mão Joaquim, Joaquim, dá pra você ler a minha mão pra ver o que que vai acontecer comigo? Lê a mulher e a minha mão A senhora não vai entender, vê se não insiste Ah, vou receber um convite, né? Mas eu vou, eu vou receber um convite para fazer o quê? A senhora faz qualquer um cometer um crime Ah, pra fazer um filme, né? Pois, Joaquim, e com quem, Joaquim, com quem que eu vou fazer esse filme? A senhora não é mais uma mala, é um baú, não uma mola Com Raul Gazola? O Raul Gazola, eu sou louca pelo Raul Gazola Manuel, você sabe disso? Escuta, você sabe o que que eu acho do Raul Gazola? A senhora tem no ouvido uma lesão Exatamente Cuidado também Ele é tudo isso Mas, Joaquim, eu queria que você adivinhasse